Estaria no Olímpico na Avenida Carlos Barbosa. Arrondô. Aleiro Muriel, aqui no lado do placar eletrônico. Vai começar o Grenal. Qual é o número desse Grenal? 3-8-9. 3-8-9? Isso, Magrão. 3-8-9. O árbitro vai agora ter um minuto de silêncio, hein? Isso, organizado pela CBF, né, que determinou um minuto de silêncio em todas as jogadas... os jogos da rodada, dessa última rodada, em homenagem ao Sócrates. E também a Fúvio Santos, ex-conselheiro do Grêmio. Ai, que susto. Sílvio Santos, ex-conselheiro do Grêmio. Sócrates, o brasileiro Sampaio de Souza Oliveira. Que nos deixou grande, Sócrates. O doutor Sócrates. Faleceu em São Paulo. Vamos lá, saída de bola para o time do Grêmio. Agora está tudo ok. Leandro Voada, em Nossa Senhora, dá a parecida contigo. Leandro Voada, em Passa Hoje, a sua melhor arbitragem de toda a sua carreira, Leandro. Apidão, Alímitro! Começa o 389. Saiu o Grêmio, bola pela ponta esquerda para o Escudeiro. O Escudeiro recolheu, jogou no fundo de campo, deixou o na saudade. Agora já chegou o Ney na cobertura. O Escudeiro foi para o pau da bandeira de Ascanteio. Saiu com bola em tudo e o juiz apontou. Tiro de meta, começa a quente, Fabiano do Brasil. O Escudeiro já foi reclamar com o Voadem, que não bateu nele e sim no Tinga. Mas deu o tiro de meta, o Voadem. 0x0, bang sua informação. Mega da virada, as apostas já começaram. Você já fez a sua, nem nos seus sonhos você viu um prêmio assim. E não acumula. Ganhar quem ganha cedo, ter mais. O sorteio é dia 31 de dezembro. Loterias Caixa, acredite e aposte. Levantada a bola para o Cabe de Ataque, caindo agora para D'Alessandro. Tentando para Davi, a última já está marcada a palma de Wilson. A palma do Camisa 14, Wilson em cima de D'Alessandro, Jason Lisboa. Puxou pelo pescoço, foi o Fernando, falta em cima de D'Alessandro. Lado esquerdo, o campo de ataque do Inter 0x0 na informação Coca-Cola. O Rio de Janeiro no Engenhão, Flamengo e Vasco na gama, bala rolando. Prepara-se D'Alessandro para suspender o abogado como autorizado, levantou na área, subiu para a cabeçada. O Camisa 11, Gilberto e a bola se perde pela linha de fundo. Da De Pascoal, medir, testar e avaliar antes de trocar. Começou. Levanta a sua parceira de confiança em materiais elétricos e hidráulicos, informe. Começou na Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Curitiba. Oscar, churrasqueiro da Nova Cleba. A cuica está roncando aqui no bairro. Arrigo, Oscar, levantamento de bola, cordão de cabeça, o Tinga entregando para Leandro. Leandro vai-se embora, puxado, empobado, a ponto, o ato, a falta de Saibon. Saibon em cima de D'Alessandro, determina a falta na saída do círculo central de novo, Jason. Em cima de Leandro D'Alessandro, campo de ataque do Inter, Paulo César, Tinga cobra. Com muita força cobrou, acredito eu, mas chegou o meio tempo, cruzou para a boca do gol, a pasta de qualquer maneira, Saibon. E o dispara para marcar a falta de D'Alessandro. Opa, o Leandro D'Alessandro chutou o Saibon. E aí chegou o Wilson, encarou o Leandro D'Alessandro. Primeira confusão do clássico, Haroldo. Plano Bras, a sua parceira de confiança em materiais elétricos e hidráulicos. Começou o molde. Com direito a grande homenagem ao ex-jogador Sócrates. Está rolando a bola no Pacaembu. Corrente a zero, Palmeira a zero, Haroldo. Núcleo de Mulheres Gremistas está conosco no pedaço para saco de um rádio esportivo do Brasil. De ponto, uma especialista em controle de ponto. Levanta a vitória para o ataque, subiu de cabeça o André, o atendendo para o escudeiro. Chegou o primeiro molendo e chamou lá para fora de campo de qualquer maneira. Irmãos Galeaz e Martinoques, qualidade e quantidade ainda ferrosos e inoxidáveis. O telefone é o 21041066. Levantamento de bola vai ser feito pelo Júlio César. Prepara-se Júlio César, levantou no meio, caiu para a Douglas Devolução do fundo de campo para Júlio César. Está curtindo o amor em terra estranha. Aponta o bandeirinho, Altemir Rausman. Impedimento no ataque do Internacional Brasil. Um passo da escudeira para o Júlio César, lado esquerdo de ataque no Grêmio. Em impedimento, Altemir Rausman assinalou o Muriel, cobra o impedimento. Zero a zero no beira-rio, informando Coca-Cola. O Infinite Tri da Tim, agora ilimitado por dia, não mais por chamada, 25 centavos por dia. Tim, você sem fronteiras. Levanta para o campo de ataque, outra falta. É um jogo de muitas faltas até agora, 13 minutos e meio, um jogo truncado. Comentarista João Garcia. Amarelo. Amarelo para o Leandro Damião. Ele sofreu duas faltas, reclamou na primeira, o Vodem foi para cima dele e disse chega. Agora na segunda, reclamou de novo, cartão amarelo para o 9 do Inter. Não é só isso, o Damião está descontrolado. Ele já tentou chutar o Simon, agora reclamou pela segunda vez. Está muito fora de controle o Damião. Era tudo isso que o time do Grêmio precisava. É, e está descontrolado o Damião. Não se sabe porquê, mas realmente está. É o D'Alessandro para começar a falta. Tome licença, é do meio da avenida. São 4 minutos de partida neste primeiro tempo. Um começo nervoso desse Grenal 389 que você está curtindo pela Band Manema. Parte o D'Alessandro direto. Desfia. Damião de cabeça espalma a Vitor. Toca para escanteio Vitor Wagner. Foi o André Lima, D'Alessandro cruzou, fechado. André Lima de cabeça contra o Patrimônio Vitor. Grande defesa, escanteio Inter, D'Alessandro cobra. Prepara-se para fazer o levantamento de bola, D'Alessandro bateu, curta a entrada da grande área para Damião. A bola voltou para a Tinga, entra para cortar escudeiro. A bola subiu para Marquinhos, Marquinhos domina, marcado pelo Kleber, recolhendo Marquinhos. Recua no meio para Vilsson, Vilsson, levanta de perna na direita, procura a ponta. O destaque correto do Douglas, a bola vai sair para a lateral, evitou a saída, ganha azul. Pinchou do meio, entregou para Gilberto, falta. Falta de Fernando em cima de Gilberto, Jason. No campo de defesa do Inter, foi empurrado pelo volante do Grêmio. Kleber na cobrança, 0x0 na informação, Planalto em começo. Aroldo, com o apito inicial de Bahia e Ceará, todos os jogos em andamento da última rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é Fabio do Baldassi, o que vai acompanhar, para e passo, tudo nesta classificação final. Bola no fundo de campo para Gilberto, chegou, desvia em Mário Fernandes, vai para o escanteio. Do lado aí, Wagner Martins. Apareceu como ponteiro esquerdo, Gilberto na cobertura, veio Mário Fernandes, escanteio Inter. Oscar cobra pelo lado esquerdo. Pleno Brás, rápido, informando. Gol de Fred para o Fluminense, 1x0 no Botafogo, carimbando vaga na Libertadores. Prepara-se, Oscar, para suspender na boca do gol, autorizado, levantou de perna direita na área. De novo, Vitor de Soco, na bola para a linha de fundo. De novo o escanteio, que vai ser cobrado para os clonados, o Telmo, a Sônia, a Manda, o Votelmo, Jerônimo, do bairro Ponta Grosso, Rui, na Ressinga. É no capricho para levantar na área, toma a distância para suspender na boca do gol. Vai levantar, levantou, Oscar, tocou na boca da área, vem para a cabeçada. O Indy, a bola está saindo para a lateral, mas quem cobrou, quem cortou foi o Hockenbach. O lateral é para o time do Internacional. Kleber cobrou, entregou no meio para o Adalessandro, levou no vento, baixou para o Clamado. Marcado para o Fernando, escapa de Fernando na primeira. Vamos ver se está jogando, está demais. Desceu bonito, foi para o meio, volou para Damião, estendeu para Gilberto, entrou na área. Vai girar, tropeçou na bola, tropeça e a bola fica para Júlio Zézio. Levanta para o cabine, ataque, volta para Guingazul. Guingazul dominando, passando pela metade do gramado. Vai-se embora, lançou no fundo de campo, forte demais. A bola se perde para a linha de fundo oral. Saiu para o lateral, bem arremesso para o time do Grêmio. Gilmão Garcinha, sete minutos de partida e este zero a zero. As iniciativas são do Internacional. O Grêmio joga na tentativa de poder sair rápido para um contra-ataque, mas o Inter é melhor. Grêmistas comigo no pedaço do bairro Ponta Grossa, o Diego. O vojumão, o vojumão do Diego, em Nodo Maia, Alessandra, a Rose, o Tadeu do bairro Ponta Grossa, a querida Lini do meu, gabinete, torcedora do Internacional. A espera da classificação, colorada esta tarde para a Taça Libertadores América. Sete minutos são passados deste primeiro tempo. Zero para o Grêmio, zero para o Internacional. Levantamento de bala para o cabine, atacou o Tinga de qualquer maneira. Voltou no meio para Rukenbach, pichou pela meia-direita para Wilson. Se desgarra da defesa, vai-se embora, abriu na ponta para Mário Fernandes. Dominou o Marinho, avançou o Mário Fernandes pela meia-direita. Marquinhos pedindo bala pelo meio Douglas. Retraia a jogada para Rukenbach. Rukenbach dominou, tocou o domingo para Douglas. Douglas vai virar no fundo para Júlio César. Está pedindo o Júlio, a bala de cada para ele. Recolheu o Júlio pelo lado esquerdo, o amorteceu de bico de volta à esquerda. Abaixou para o gramado, vai afastando o Ney. Ele foi para o fundo, limpou a jogada, bateu para a área. Afasta de qualquer maneira, Moledo. Está voltando a bola para a Rukenbach, para a movimentação de escudeiro. Escudeiro pela intermediária. Outra avança para o Rukenbach. Jogou de presente para Ney. Ney chuta em cima do Rukenbach. A bola volta para o Moledo. Moledo vai encher o pé. Levanta de pé na direita para o Campeonataque. Balão subindo, indo para o Tamião. Passou de peito, de pé. Passe de peito para a Tinga. Recebe falta e o Juiz aponta. Na intermediária, Jason Lisboa. O Tinga arrancava para o contra-ataque. Foi puxado pelo Wilson. Falta marcada, já cobrada 0x0 na informação, Planalto. Fechaduras e cadeados estão. A marca 100% brasileira presente na vida de milhares de brasileiros de norte a sul do país. Estão. A banda e uma loja bem perto de você. Domina Fernando. Gira no meio para Rukenbach e para Marquinhos. Marquinhos para André. André pelo meio de dois. Perdeu. Recebe falta. Dupla de Tinga e de Guinhaçu no meio de campo. A Copa Coca-Cola terminou com o time gaúcho das sinais. Parabéns à escola com feriado de futebol feminino. Organize o seu time e se prepare para o ano que vem. Coca-Cola a torcida e a maior felicidade. Chegou a escudeiro pela esquerda. Cortou por dentro. Rolou no meio para Douglas. Doga fechou para Marquinhos. Dentou no comando para Douglas. Para a movimentação de André. Cortou no meio. Guinhaçu soltou na ponta para Adalessandro. Meia lua no aniversário. Vai na briga agora com Fernando. Ganha. Recebe falta. Vai para a briga. Insiste. Recebe. Juiz deixa o lance normal para Fernando. Fernando empolgando para Marquinhos. Marquinhos pelo comando. Entregando para André. André Lima para escudeiro pela meia esquerda. Vai pelo meio. Tocou a bola para Marquinhos. Por trás. Chegou Tinga. Mas Leandro Boado está apontando. A falta de leia em cima de escudeiro. E há uma falta perigosíssima. Fabiano Brasil. É muito bom para o Grêmio. Falta. A falta fica mais ou menos. Haroldo. Oito. Dez passos da linha da grande área. Pelo lado esquerdo. A barreira já fica dentro da grande área. Douglas e Marquinhos na bola. Boa chance para o Grêmio. Formando o Saber Rote. Capricha Marquinhos. Capricha Marquinhos. O Guilherme Schneider. O Edson da farmácia. A Capilé. Os dois contigo nessa. Eu vou nessa também. Segura a informação. Por favor. Parte o Marquinhos. Direto. Kikou. Caiu. Murial. Segura Murial. Uma defesa difícil. Muito perigosa. Fabiano. Ela passou pela barreira. Magrão. E Kikou. O Murial pegou o filme no cantinho direito. Zero a zero. Informando o Coca-Cola. Pleno abraço. Futebol é na Bandeirantes. Felipe marca para o Atlético Goianiense. Um a zero no América Mineiro. O Atlético Goianiense vai garantindo vaga a Copa Sul-Americana. E o América Mineiro está rebaixado. Escudeiro se afastando o primeiro. Foge do segundo. Entrega para Douglas. Rola para Marquinhos. Domina Marquinhos. Desce pelo corredor central. Mas ainda Marquinhos. Tocou pela minha direita. Para o Rokenbach. Lá vai o Fábio para suspender na área. Preferiu rasteiro para Escudeiro. Na sobra de bola para Guiazul. Guiazul dominou. Entregou para Oscar. Vai puxar o contra-ataque. Abrindo na extrema direita para Gilberto. Dominou Gilberto pela ponta direita. Correndo perto de Eric Bandeira. Vai agudamente. Vem por baixo para dominar o Wilson. Recolhe o zagueiro do Grêmio. Vira a jogada do meio para Rokenbach. Recolheu o Rokenbach. Passou pela metade do gramado. Abriu na esquerda para Escudeiro. De volta a Douglas. Douglas para Marquinhos. Marquinhos desce. Marquinhos toca para Rokenbach. Toca a bola o time do Grêmio. São 11 minutos de partida. Rola a bola de volta. Rokenbach recebendo de Mário Fernandes. Vai a torcida do Internacional. Deu ladrão. Cortou o Damião. Entregou para a Tinga. De volta para o Damião. Para o Alessandro. Vai se embora. Arrancou. Escapa da marcação. Foi desarmado pelo Fernando. Desceu o Fernando. Abriu na esquerda para Escudeiro. É lá e cá. É um grande jogo. Meteu no meio. Bateu no meio. Ficou para a Tinga. Tinga devolve na minha direita. Para a movimentação. E os caras mais seguidas. O Oscar passou pela metade do gramado. Em velocidade. E lá vai o Garotinho. Na marcação agora de Rokenbach. Ele chegou para a boca do gol. Gilberto pediu. Pediu também o Damião. Tocou a bola de volta. Para Gilberto. Para Oscar. Oscar para Gilberto. Engate. Bateu. Desviou para fora. Escanteio para o Internacional. Pleno Brás. Futebol é da Bandeirante. Um resultado paralelo que obriga o Internacional a vencer o Clássico para ter chances de ir a Libertadores. Luiz Fabiano marca para o São Paulo. São Paulo 1 a 0 no Santos. O São Paulo entra no G5. Quinto colocado com 59 pontos. E tem gol do Cruzeiro. Roger marca para o Cruzeiro no Clássico Mineiro. 1 a 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro afasta a possibilidade de rebaixamento com este resultado. Cobrança do Oscar. Tem com o pelo Oscar. A bola voltando para ele. Meteu a cabeça da bala. Um viu sobre a fora de campo. Agremiço. É para o time do Internacional. Cobranari. Placar. Doze minutos de partido. Placar. Está fechado. Virgem. 0 a 0. Bola para Adalessandro Maratinha. Para Adalhe. Foi para a área. Perdeu o tempo da bola. Quando ele ia disparar ao pé esquerdo. Ele perdeu o tempo da bola. E perde boa oportunidade. Wagner. Recebeu um passe dentro da área do Dinga. E aí não teve o domínio. Simon na cobertura. Ali está para o Grêmio. 0 a 0 do Beira Rio. O Ronaldo da farmácia. As capilé. Grande Ronaldo. A espera do primeiro gol colorado. O Ronaldo que quer libertadores do ano que vem. Com a sua capilé. Gol do Botafogo. Felipe Menezes. No clássico carioca. Agora 1 a 1. Botafogo e Fluminense. Com o cartão Banco e Compras. Você pode pagar tudo a vista. Predatado ou parcelado. E ainda escolhe a melhor data de pagamento. Banrisul. O cartão do cliente Banco e Sul. Banrisul e você. Essa história tem futuro. São 13 minutos de partida. Tim! Na torcida. Alô. 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 Carol Reck. E aí Haroldo teve gente que veio de longe para ver esse jogo aí. De Caxias do Sul para ver esse clássico. Aqui está na torcida do Grêmio. Olha. É a minha primeira vez no estágio de futebol. E ainda mais vendo o Grenal. Eu tenho palpite. Olha Grêmio. Claro. Hum. 2 a 0. 2 a 0. Palpite da torcida aqui. Jornada Band. Panema. Haroldo. Valeu. Infiniti. Trí da Tim. Agora é ilimitado por dia. Não mais por chamada. Apenas 25 centavos. Tim. Você sai em fronteiras. Bola no meio para a rua. Para Escudeiro. Escudeiro tentou. A devolução para Mário Fernandes. A bola saiu. E o agremesso vai para a equipe do Inter. Vai cobrar o Kleber. Kleber adianta. Adianta um pouco mais. O placar é 0 a 0. Vamos chegando já na metade. Agora na parte de 14 minutos de partida. Bola entrega para Adalessandro. Recupera Rokenbach. Entrega para Mário Fernandes. E volta para Rokenbach. Rokenbach. Vira o jogo no meio. Recupera o Oscar. Oscar dominou e desceu. Vai se embora o Oscar. O Ney está pela ponta direita. Ele levantou. Buscando a Damião Bola com muita força. Se perde pela linha de fundo. E é só tiro de meta. Mega da virada. As apostas já começaram. Você já fez a sua. Nem nos teus sonhos você viu um prêmio assim. E não acumula. Ganha quem acertar mais. O sorteio é dia 31 de dezembro. Loterias Caixa. Acredite. E aposte. Prepará-se para a repura. Valenciano. Colocê. O goleiro. Vitória partiu para a Gordo. Chega. Levanta de perna. Esquerda. Balão subiu. Descendo. Caiu na intermediária. Cortou de cabeça. Moleno. Voltou do meio para Rokenbach. De perna direita. Tentou na ponta. Cortou. Nem voltou para o André. André. Recolheu. André. Girou para o escudeiro. Passou. Júlio César. Devolveu para o André Lima. André Lima vai pelo meio de dois. E perde a bola para o Oscar. Oscar tinga. O Oscar recolhe o Oscar. Oscar pelo meio de dois. Vem por baixo. Agora Rokenbach. Joga para fora de campo. Facilite o seu dia com a teleentrega das farmácias Capilé. Ligue 30 04 24 22. E receba o seu produto com rapidez e segurança. Teleentrega Capilé 30 04 24 22. Saída de bola para o Internacional. Atingimos 15 minutos de partida. Irmãos Galeaz e Martinoques. Informando a bola branca parada. Ponteiro girando, girando, girando. Torcedor do Brasil. Eu tenho aqui gravados em cima da pinta. 15 minutos do primeiro tempo no Gigante da Beira Rio. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2011. Escrito no placar. Colorado 0. Grêmio 0. No Engenhão. 15 minutos de jogo. Primeiro tempo. Empate que bota o Flamengo na Libertadores. 0 a 0. Flamengo e Vasco. Na areia da baixada, 14 minutos do primeiro tempo. Atlético Paranaense é melhor. Vai empatando com o Curitiba em 0 a 0. No Pacaembu, 13 minutos. Jogo igual. Corinthians 0. Palmeiras também 0. 5 horas 21 minutos. O São Paulo faz 1 a 0 no Santos. O Cruzeiro 1 a 0 no Atlético Mineiro. Atlético Goianiense 2 a 0 no América. E Botafogo e Fluminense vão empatando em 1 a 1. Com os resultados de momento, o Corinthians é campeão brasileiro. O Inter está fora da Libertadores da América. E o Cruzeiro escapa da segunda divisão. O Rádio Oliveira da DFM. Puxou contra o golpe. Entregou para a Tinga. Tinga passa pela metade do gramado. Devolução para o Oscar. Oscar deu no meio. Rompeu o Fernando para cortar. Domino o camisador para o 17. Tricolor. Recua a bola. Entregando para Júlio César. Esse para Fernando. Fernando Soberano na jogada. Recua atrás. Entrega para Wilson. Wilson deixando. Agora trabalhando para Simon. Simon para Júlio César. Levantando para Roqueback. Roqueback baixou para o gramado. Virou de três dedos. Marquinhos na extrema-direita para o Marinho. Recolhe Mário Fernandes. É um encontro da bola. Marquinhos. Bola tocada para Marquinhos. Marquinhos de volta. Marquinhos girou no meio. Acionou para Roqueback. De volta a bola para Wilson. Wilson vai levantar para o campo ofensivo. Deixou a bola para Roqueback. Avança para o campo de ataque. Vai girar no fundo de campo. Girou para Júlio César. Chegou bem. O lateral dominou. Chegou na área. Suspendeu. Afasta de qualquer maneira. Oscar para escanteio. Fabiano Brasil. Se viesse o cruzamento. André Lima e Escudeiro já esperavam. Houve o desvio. Escanteio lado esquerdo. Marquinhos. 0 a 0 informando Coca-Cola. Pleno Brás. Futebol é na Bandeirantes. Gol que vai sacramentando a presença do Bahia. Ou melhor, do Ceará na segunda divisão. Gol do Bahia. 1 a 0 contra o Ceará. Cruzeiro vence. Ceará perde. Cruzeiro na primeira. Ceará na segunda. Levantou Marquinhos a área. Palma o Muriel. Foi para Douglas. Cortou o Guingas. E volta para o interior da grande área. Subiu o Saibon. Levantou o André Lima. Cortou uma zaga. Ficou para Douglas. Engatilha para bater. Bateu. Cata. Encaixa firme o goleiro Muriel. Segura firme o Muriel. Fabiano Brasil. O primeiro lance. Quase gol. Olímpico do Marquinhos. O Muriel afastou. Do rebote. Douglas. Na meia lua da grande área. Perna esquerda. Encaixou o Muriel no meio do gol. 0 a 0 informando o Severo Rote. Planalto. Encomendas. Na direção que você precisa. Mandou. Chegou. Levantamento para Dabial. Dabial levanta para Gilberto. Gilberto domina do bico da grande área. De calcanhar para D'Alessandro. Tabelou com o próprio. E afastou de qualquer maneira. Mário Fernandes. E a bola cai da esquerda para o Júnior. Cesar vai levar o Grêmio para o contra-golpe. Girando pela amiga esquerda para o Douglas. Douglas dominou. Lançou no comando. Buscou o André Lima. André Lima já tem o combate índio atropelado. Parecia uma jamanta chegando sem freio para cima do André Lima, Jason. Jampo de ataque do Grêmio Índio. Força nas costas do André Lima. Falta já cobrada. Bola dominada pelo Marquinhos. Marquinhos para Rokenback. Na ponta para Marinho. Recolheu o Marinho Fernandes. Foi para cima da zaga. Dominou. Bateu no Kleber. Desliga para a linha de fundo. Para escanteio. Uma ponta. O Temir Rousman. Fabiano. Para o Fernandes. Lado direito do cruzamento. Depois o passe do Rokenback. Kleber. Estava no caminho. Douglas cobra pelo lado direito. Informando o Severo Rote. Adilson Rodrigues, Alessandro Rosa, Lucas Silva Moura, Luciano Severo, Diego Coelho Camini, Araújo Centauro, Rute Neizang. Gente que se liga na gente. Prepara-se para levantar na área. Douglas levantou. Perna esquerda. Muriel de soco. Mas já vi irregularidade no interior da grande área. Olha a briga. André Lima com Muriel. Mas quem toma as dores é um day. É um Grenal realmente nervoso aí, Brasil. O cruzamento aconteceu. André Lima abaixou-se e o Muriel subiu. Com uma espécie de cama de gato. Muriel não gostou. Foi encarar o André Lima. O Ney continua empurrando o André. Segue ali a discussão. E o Leandro Vodem pertinho para acompanhar tudo. Chubão Garcinha, quero te ouvir. 20 minutos gravados. 0x0. 20 minutos. O Muriel já trabalhou mais do que o Vitor. O Grêmio consegue tocar bola. A marcação do Inter está confusa. O momento é do Grêmio. Pia, o sabor da sua casa. Severo Ruti, a maior casa de eletroeletrônicos do sul do país. Com mais de 50 mil itens de tudo o que você precisa. Com Rádio Guaçu de Toledo do Planame. No ano de Rio Grande. Mais FM de Santo Cristo. Rádio Horizonte da cidade de Capão da Canoa. Levanta o capo de ataque. Muriel a bola vai para Adalessandro. Foi Davião desviando de cabeça para Gilberto. Cortou a zaga. A bola volta na defesa do Internacional para Kleber. Kleber levantou. Falhou o Fernando. Não esperava da Alessandro. A bola fica para Marilu. Fernandes entrega para Rokenbach. Calça a sadalha. Puxa o carro. Mete por um cabelo. Lado esquerdo para Júlio César. Vai se bola Júlio César. Puxou por dentro ou por fora. Entregou para Rokenbach. Corre para receber de volta. Tocou de presente no meio para Guiazul. Guiazul chegou. Soltou para Tinga. Tinga pode abrir. Abriu para Oscar. É o Inter chegando. Oscar jogou. Rokenbach chegou para dominar. E sai pelo lado esquerdo. Reconhe a Fábio. Rokenbach vai se embora com o time do Grêmio. Levanta para Venga de campo para Douglas. Dormiu com a Xeroca no pé esquerdo. Baixou do gramado para Fernando. Abre para Marilu. Fernandes Marinho recebe. 21 minutos. O seu bem e parte para o campo de ataque. Vai se embora. Passando pela metade do gramado. Acionou para Douglas. Tentou a devolução de primeira. Descalcanhar. Cortou Kleber. A bola voltou para Alessandro. Alessandro caiu sozinho. Ficou para Marilu. Fernandes Marinho recuperou. Acionou para André Lima. André Lima engatilhou. Bateu para fora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Brasil. O escoteiro abriu os braços. André Lima de longe. Arriscou o chute de esquerda. Veio fraco. O Muriel apenas viu a bola sair pela linha de fundo. Tiro de meta colorado. 0 a 0. Informando na Bandipanema. Farmácias Capilé. Um abraço para a morada do Vale 2 em Gravataí. Na rua Ivalisto da Veiga. 9,38. O sanfoneiro Bertucci. O grande Arlindo Maurer. O Bertucci. Sanfoneiro do Bar do Pinto. Alô, Lelé. Grande Lelé da morada do Vale 2. Torcedores do Internacional. A espera daquele gol que pode colocar a academia do povo da Liberta da América. Mas o Grêmio equilíbrio o jogo. O Grêmio está buscando na metade desse primeiro tempo também as suas ambições. 22 minutos e meio. É truncar a passagem do Inter para a Liberta da Noura. Bola dominada pelo Alessandro. O Inter e gol para Guiazul. De volta para o Alessandro. Cortou em cima do primeiro jogo. No meio. A sombra de bola para a Kléber. Jogou para o Damião. Escorregou. Era Gilberto. Escorregou. Ficou para o Escudeiro. Escudeiro para o André Lima. André Lima devolveu. Errado. Ficou para o Oscar. Oscar para a Ney. Ney domina pela ponta direita. Vai se embora o Ney. Em alta velocidade. Pulsou pela presença. Agora do André Lima. Foi para o fundo. Jogo errado. Cortou no bate. O rebate volta para a Ney. Recupera na Inter e o Escudeiro. Vai se embora o Escudeiro. Por outro lado está chegando o Oscar. Ele gira para Douglas. Douglas para Marquinhos. Marquinhos domina pela lateral do Caramado. Marquinhos recua para Mário Fernandes. Mário Fernandes puxa por dentro. Limpa a jogada. Entrega para Roquembeck. Roquembeck está virando o jogo para Wilson. Pelo lado esquerdo é para Saibon. Saibon domina com a camisa número 26. Abriu do lado esquerdo para Júlio César. Júlio César é para Fernando. Fernando dominando. Avança o time do Grêmio. 0-0 é o placar. A vitória interessa ao Inter. O empate complica a vida colorada. E o Grêmio quer isso. Bola com Saibon. Espera o tempo passar. Rola para Wilson. Wilson avança com a 14. Chegou na metade do gramado. Wilson pode girar na ponta direita. Girou errado. Antecipou o Kleber. Cortou o entrega para Guinha Azul. Rolou para Adalessandro. Entregou do meio para Tinga. Vai se embora o Oscar pela ponta direita. Bola nas costas da Zé. Aqui é para o Oscar. Chegou na área. Bateu para o gol. Deixou o Damião. Meteu para fora. Toca para fora. Sobra de bola. Damião. Bola esperada para a Liga de Fundo. É só tiro de meta, Wagner. Contra-ataque rápido do Inter. Nos pés do Oscar. Ele entrou na área e bateu. A bola desviou no Simon. No meio do caminho. Leandro Damião tentou se jogar contra a bola. Pegou mal. Tiro de meta. Vitor cobra. 0-0 no Granal. Informando o Banrisul. Tim na torcida. Torcida Tim com o Karol Reck. Pois é. O jogo está nervoso dentro e fora de campo. O que você está achando aí? Olha, eu sempre, quando eu costumo vir, eu sempre ganho. Com certeza hoje eu vou continuar ganhando. O que você acha que o Grêmio faz no Inter? Eu estou achando que vai ser 1-0. Infelizmente eles estão jogando contra os nossos erros. Mas daqui um pouco vai sair. Vamos ver então. Lembrando que eu estou na torcida do Grêmio aqui nesse primeiro tempo de Gremal. O Gilberto primeiro recebeu um passe dentro da área. Tentou o chute. Foi bloqueado e na sequência ele teve a recuperação. Só que aí o D'Alessandro ficou pedindo e ele não deu. E o Grêmio conseguiu aliviar. Vitor cobra a falta. É que 0 a 0 informando o Planalto e comenta. Fechadoras e cadeados estão. A marca 100% brasileira presente na vida de milhares de brasileiros de norte a sul do país. Estão. Afendem uma loja bem perto de você. Colafix, argamassas, colantes e rejuntes. É uma empresa 100% gabucha. Está transmitindo qualidade a mais de 50 anos no sul do Brasil. Colafix fixando qualidade por onde passa. Domina D'Alessandro. Rompe a metade do gramado. Sobe o internacional ao campo ofensivo. Girando a bola para a Tinga. Tinga de volta para Guinhazul. Guinhazul avança. Toca na meia direita para os caras. Foge da marcação do primeiro. Que é o Fernando. Fugiu do segundo. Rolou no meio. Para o Giba. Gilberto vai levantar. Se levantou errado. Voltou a bola para Guinhazul. É falta. É falta em cima de Guinhazul. De Roquembaque na intermediária. Achei, Jô. É, e o Roquembaque, capitão do Grêmio, disse que foi na bola. Mas pegou as pernas do Guinhazul. Falta é frontal. 0x0 na informação, irmãos Galeazzi. Mauro e Guilherme Manica em Sapucai. Alô, Alexandre Quirinos. O Antônio Augusto, torcedor do Inter. Marcelo Barreira Lago. A Jocelaine Velasquez. Querida Jô, em Las Vegas, nos Estados Unidos, torcendo pelo seu Internacional. A bola parada. É uma falta para o time do Internacional. A barreira formada, mas é de muito longe, né? É muito distante. Fala aí, João Gatinho. É longe. Só com jogada ensaiada. Destaque para o Fernando e nota negativa para o Gilberto, os nomes do Grenal. A bola parada. Preparasse o time do Internacional para cobrar. Eu não sei se vai ser direto ou até pode ser. Três homens na formação da barreira. Partiu D'Alessandro, perna esquerda, direto. Queima a mão, espalma Vitor. Mete para escanteio, Wagner. E não foi uma bola tão forte assim do D'Alessandro. Mas o Vitor, por questão de segurança, soqueou a bola pela linha de fundo. Escanteio Inter. D'Alessandro cobra lá do direito. Prepara-se para o levantamento de valor. Travessar o time do Internacional. É mais um escanteio. Cortou D'Alessandro. Levantou na área. Foi para Gilberto. Cortou o zagueiro. X já estava parando para marcar o queimar com o escanteio. De novo o escanteio. D'Alessandro bateu o curto. Interregou para a movimentação de Oscar. De volta para D'Alessandro. Agora fechadinho para a área. Espalma Vitor. Espalma Vitor. Pode ser a defesa colar fixe do jogo. Wagner Martins. E se machucou. Combinação de jogada no escanteio. D'Alessandro rolou. O Oscar escorou. E aí o D'Alessandro foi cruzar para a área. A bola entrando na gaveta. Vitor com o braço direito. Fez uma defesa impressionante. Recebe atendimento médico na região da cintura. E o Inter tem escanteio com D'Alessandro pelo lado esquerdo. Uma defesa monumental do goleiro Vitor. Ela pode estar. Já está inscrita como colar fixe. A defesa colar fixe. A defesa do jogo. Colar fixe há mais de cinquenta anos. Fixando qualidade. E por onde passa está sendo atendido o goleiro Vitor. Postos Latina. Vá de Latina e volte sempre. O comportamento do árbitro Leandro Voadem. Até agora no clássico Grenal. Vinte e oito minutos. O caro Chico Garcia. Até aqui o Voadem. Que teve um início muito conturbado. Ali com jogadores nervosos. Controlou bem o início. Até distribuindo aquele cartão para o Damião. Depois deixou o jogo mais solto. Como é da sua característica. Só que o Grenal é quente. E até por isso. Ele começou a travar um pouco mais. E até aqui não tem problemas. Postos Latina. Latina e volte sempre. Esse é o Chico Garcia. Fala porque conhece. Estudou para isso. Para a paraceta Alessandro. Para levantar. É uma escanteio outra vez. Para o Internacional. Levanta o Uniperno. Esquerda na área. Damião de cabeça. Vai sobrar do lado esquerdo. Cortou o Rookaibach. Vai para Fernando. Fernando para Douglas. Douglas ajeita pela minha direita. Vai embora. Chega do lado esquerdo. Marquinhos. O André não voltou. O Marquinhos está no comando. O Douglas chegou. Vai fichando bem. Fichou para escuder o tabeludo. E volta. Jogo na frente. A sombra de bola. Vai ficar para Júlio César. Se apresentou. Júlio César. Foi para a boca do gol. Cercado. Vai para cima do Moledo. No desarme da bola. Moledo cortou. Volta ainda para Júlio César. Júlio César para Rookaibach. Rookaibach pela intermediária. Aciona para Douglas. Douglas para Rookaibach. Rookaibach domina. Volta o time do Grêmio. Volta o time do Grêmio. Recuando para o goleiro Vitor. Chega Damião Avidos. O braço Vitor recessa de pé esquerdo para o campo ofensivo. A bola sobra na ponta direita para o Oscar. E a pressão colorada. A torcida em pouco o time. Oscar meteu na viga direita para o Alessandro. Devolveu para o Oscar. Está pela ponta. Prepara para suspender. Na boca do gol. Guilhazul está pedindo. Ele vai para cima. Negació. Olimpo prechou. Suspendeu na boca da área. Foi Wilson. De cabeça. Vitor sai. Segura. Larga. Segura de novo. Vitor Wagner. Cruzamento da direita do Oscar. O Simon jogou para cima. E aí a bola ficou na pequena área. Vitor foi lá. Fez a defesa. Colocou o Grêmio para jogar. Zero a zero. A veículo redou. Entra em campo para um grande clássico. Escalante. Masso de ofertas imperdíveis. Vem a conferir. Canoas. Lajeado. Santa Cruz. Gravata aí. E cidade de Montenegro. Tem veículo. Renault. O time da Renault está escalado para o clássico. A bola parada na intermediária. É falta para o time do Grêmio. Com a parada. Gol do Vasco. Gol do Inter. Vai. Gol do Vasco. Diego Souza. De cabeça. Meteu para o fundo da rede. Na marca de 29 minutos e meio de jogo. O Vasco está na briga pelo título brasileiro. E mais. Está ajudando. Agora o Inter tem que se ajudar a si próprio. Valdácio. 1 a 0. O Vasco. O Inter tem dois jogos paralelos em que um resultado já lhe interessa. E nesses dois jogos os resultados que vão acontecendo são do interesse do Internacional. Tanto o Vasco da Gama ganhando do Flamengo. Quanto o Curitiba não vencendo o Atlético Paranaense. Com isso se o Inter fizer um gol no Grêmio neste momento. estaria classificado a Libertadores. É. A torcida do Internacional vipro com o gol do Vasco. É o Vasco derrotando o Flamengo. É o Internacional dependendo dele próprio apenas. Para fazer um golzinho. Mas a falta é para o Grêmio. E é uma falta perigosa. É uma falta perigosíssima. Faltam 25 minutos para as 6 horas da tarde. De futebol 31. Falta para Marquinhos cobrar o Douglas. Fernando pode vir de trás. Autorizado foi Marquinhos. Colocou para fora pela linha de fundo. Irmãos Galeaz e Martinoques informando. A bola branca parada. Ponteiro girando, girando, girando. Torcedor do Brasil. Eu tenho aqui no Baira Rio gravados 32 minutos de partida no primeiro tempo. Campeonato Brasileiro. Rodada de Radeira da temporada 2011. Escrito no placar. Colorado. Zero. Grêmio. Zero. No Engenhão trepida o torcedor do Vasco. Diego Souza de cabeça. Vasco 1 a 0. 31 minutos do primeiro tempo, Matheus. Na Arena da Baixada. 30 minutos da primeira etapa. Atlético Paranaense e Curitiba vão empatando em 0 a 0, João Vitor. No Pacaembu. 30 minutos do primeiro tempo. Continua 0 a 0 aqui no Pacaembu. 5 horas 37 minutos. Mais uma vez. Os resultados paralelos ajudam o Inter. Se o Colorado vencer o Grenal, estará na Libertadores da América. O Vasco. Olha o centro para Damião no interior da grande área. Ele foi a jogada. Está pelo meio de dois. Escapou do primeiro, mas chega a Wilson. Ropa ali a bola e sai para o jogo. Complemento e baldaço. Contra a outra. Bola no meio de campo para Rokenback. Rokenback abriu pela ponta garota para Júlio César. O Grêmio responde a um Grenal disputadíssimo. É Laica. Subida de bola para Rokenback. Tem gol para André. Corta de cabeça a Boledo. Volta para Júlio César. Mete para o ataque. É a sobra de bola para o André Lima. Está apanhando na bola o André Lima. Moledo chega para bater. Bateu atrás. Entregou para Júlio César. Júlio César adiantou demais. Moledo limpa de qualquer maneira. Ripa o jogo. Sai mão para fora de campo. Diga. É o Surrote pediu para que o Marquinhos trocasse de lado com o Escudeiro. Aí a alteração tática. João Garcia trocando de lado o time do Grêmio. Olha, há pouco estava o Joãozinho me chamando a atenção de um detalhe que é um detalhe técnico do jogo, Arudo. O gramado tem regiões que está molhado e está escorrendo adiu. Bola dominada pelo Ney. Ney entregou para o Oscar. Deixou para o André Sandro. Puxou o primeiro. Levou o segundo. Puxou para a esquerda. Vai mais um derrubado. É falta. É falta sim. E perigosíssima. Pode até se dizer. Sente-se cheiro de gol do Beira Rio. Wagner Martins. Alessandro pela meia direita. Limpou uma vez. Limpou o lance na segunda. Na terceira. O Fernando chegou e cometeu falta. É a quatro. Cinco passos da entrada da área pela meia direita. Ney e ele. D'Alessandro ajeitando para fazer a cobrança. Rita Isabel Gouveia em capão. Tiago Souza. Rodrigo Esquer. Gerson do Corror. Jefferson Gouto. Pessoal da revista do Pará Colorado do Twitter comigo. A bola dormindo. A menina dormindo. Quase no pico da grande área. Toma a distância da Alessandro para a cobrança. Jogadores do Grêmio formaram uma vaga autorizada. O direto subiu demais e perdeu-se pela linha de fundo, Wagner. O da Alessandro optou por fazer a cobrança no canto onde estava colocado o Vitor. A bola subiu demais. Vitor espiou. Tira de meta. Zero a zero no Beira Rio na informação spam. Facilite o seu dia a dia com a teleentrega das farmácias Capilé. Ligue 30 04 24 22. Pleno Brás. Futebol é na Banda Irante. Dois gols importantes no campeonato brasileiro. Cícero marca o segundo para o São Paulo que faz 2 a 0 no Santos. E Leandro Guerreiro marca o segundo para o Cruzeiro fazendo 2 a 0 no Atlético. O Cruzeiro escapa da segunda divisão. E o São Paulo neste momento estaria classificado a Libertadores da América. Bande Sinop de Sinop Mato Grosso. O Rádio Camboriú de Cubaliário Camboriú. Rádio Clube de Bagé. Bande FM de Livramento Sobral de Vultiá. E a minha querida Rádio Beretim de Edestim. A bola na minha direita para o Oscar. O Oscar na puta. Rolou o domínio. Ele tentou para a Damião. Foi para a Lambretta. Ficou no chão. Foi para a Lambretta. Ficou no chão. E o Bandeira marca alguma coisa. O que é que marcou lá em Wagner? Eu acho que o Bandeira errou. O Leandro Damião tentou a Lambretta. A bola bateu na cabeça do Simon. Pelo menos foi o que eu vi. Saiu em linha de fundo. Seria escanteio para o Inter. O Bandeirinho. O Eric Bandeira. Marcou tiro de meta para Vitor Cobrar. Rádio Beretim de Edestim. Do bairro Agrícola. Em Edestim. Na rua João Batistão. 2.310. Meu parceiro Anceli Camargo. Grande Angeli Camargo. Torcedor do Grêmio. Na cidade de Edestim. Através da Rádio Beretim. Cai a bola da intermediária para Boledo. Lepo Inter e perda. Direita para o campo ofensivo. Vai para Fernando. Fernando para Kokembach. De volta no meio de campo. Recuperou no entanto. Agora a movimentação de jogada de Gilberto. Gilberto interligado para Kleber. Kleber pela ponta esquerda. Aciona para Tinga. Tinga domina. Volta o jogo no meio de campo para Oscar. Oscar escapa na marcação do primeiro. Vai para a briga. Sobra de bola para Gilberto. Divide o consagueiro. Uma sobra para Simon. Afastar para o meio de campo. Vem na cabeçada. Outra vez Moledo. Dominou Moledo. Fugiu Moledo. Abriu na extrema direita para Ney. Ney em velocidade. Oscar na extrema direita. Pedindo bola. Ele levou mais uma. Foi desarmado. Agora pelo Júlio Sérgio. Pleno abraço. Futebol é da Bandeirante. Não teremos um grande caindo para a segunda divisão neste ano. Ainda no primeiro tempo. 33 minutos. Recolheu da Alessandro. Ameaçou disparar. Levou o primeiro jogo no meio. Desmancha tudo. O que embarque toca para o campo. E ataque de volta. Baldaço. Anselmo Ramon faz o terceiro para o Cruzeiro. 3 a 0. E tem o terceiro do São Paulo também. 3 a 0 no Santos. É a barbaridade. 3 a 0 para o Cruzeiro diante do Atlético Mineiro. E o Atlético então. E o Atlético está caindo o Atlético Mineiro? Não, não. Já tinha escapado do rebaixamento. Vai caindo o Ceará com o Atlético Paranaense, América Mineiro e Havaí. Ah, se eu não conhecesse a rivalidade de Minas. 3 a 0. Meu, sei não. A bola com Júlio César. Pela ponta esquerda atacou o time do Grêmio. Recunde. Bola para Rookaimbaque. Está pela intermediária. Rookaimbaque vai lançar. Lançou no comando. Passou. Cortou Moledo. O gigante da defesa é Moledo. A bola para Fernando. Fernando para Marquinhos. E Calcanhar no meio. Tentou no Escudeiro. A bola volta para Douglas. Douglas para Júlio César. Júlio César no fundo para Escudeiro. Escudeiro marcado pelo Ney. Ele vai tentar a fuga para ali. Escapou do Ney. A cobertura é do Tinga. O primeiro bote foi do Tinga. Dominou o Tinga. Vai limpando o Tinga. Insiste a Escudeiro. Ganha Escudeiro. Cai Escudeiro. Desmarca a falta de Tinga em cima do Escudeiro. Cartão amarelo para Paulinho da Tinga. Fabiano Brasil. Que combate, hein, Magrão. Escudeiro e Tinga. Escudeiro primeiro saiu do Ney de janelinha. No Tinga encontrou dificuldades. Foi até a linha de fundo. Tentaria o cruzamento. O Tinga fez a falta junto à linha de fundo. Andando ao lado da grande área. Muito melhor que o escanteio. Marquinhos cobra 0 a 0 no Grenal. Informando o Banrisul. É um momento de alta tensão aqui no Gigante da Berê-Rio. Porque o Internacional está precisando de ganhar o jogo. E precisa apenas de um gol. Mas é o Grêmio que tem uma falta perigosíssima. Um escanteio de mangas curtas para cobrar pelo lado esquerdo. Chegando para o gol de Murial. É um momento perigoso. É tenso. Trinta e nove. Foi Marquinhos na área. Não bate. Que rebate. A bola volta para o Oscar. Oscar levanta para o campeonato. Aluga-se bem o campo. Só instala o Rogenbach. Domina o Rogenbach. Amor desceu. Dímico de volta. Baixou para o Guaramado. Vai levantar outra vez o ataque. Suspendendo para o André. André Lima sofre interferência de Moledo. Moledo dominou. Moledo desceu. Moledo entregou para a Ney. E rola para Guiazul. Guiazul avança. Leva o contra-ataque da Academia. Girando para o Nathalessandro. Para a Guiazul. Abre na extrema-direita para a Tinga. Tinga recolheu. Tinga vai se embora. Chega bem a Academia. Agora pela extrema-direita. Antecipa-se Júlio César. Valeu, Júlio. Ficou a bola para o Oscar. Oscar chegou pela direita. Vai bater para a área. Bate para a área. Valeu o zagueiro. Mergulha. Gilberto não pega. E a bola se perde para a linha de fundo. Por pouco, muito pouco. Gilberto não pega essa. Wagner. Jason. Pelo lado direito. O cruzamento do Oscar. Arrasante. O Gilberto tentou. Até tentou com as mãos. Mas não conseguiu. Bateu nele. Ela se perdeu pela linha de fundo. Vitor cobra. Um tiro de meta. Zero a zero. Na informação veículo. A Copa Coca-Cola terminou com o time Camucho dos sinais. Parabéns à escola conveniada de futebol feminino. Organize o seu time e se prepare para o ano que vem. Coca-Cola. Torceria a maior felicidade. A bola está com o índio. Índio levanta para o cabo. Ataque de perna direita. Chamando a presença de Damião. Subiu da cabeçada com o Simon. A sobra de bola. E ficou no chão do Damião. A sobra de bola para o Oscar. Oscar entregou para o Ney. Ney foge pela extrema direita. Joga na frente. Lançando o comando para o Gilberto. Sai o Vitor. Amorteceu e segurou de novo. Wagner. Jason. Dentro da grande área. Lançamento do Damião. Vitor foi arrojado. Fez a defesa. Já saiu jogando o Grêmio. Zero a zero. Na informação Coca-Cola. É bom resultado para o Internacional. O gol de Diogo Orlando para o morto Havaí. Um a zero no clássico catarinense com o Figueirense. Bola para esconder. O vencedor de Douglas foi para a área. Vai pichando a ponta esquerda. Abriu para Júlio César. Calibrou para disparar. Preparou. Levantou na boca do gol. Douglas de cabeça. Corta de cabeça. Guinha azul. Complementa a tinga. A bola volta para Fernando. Fernando cabeceia para trás. Está procurando ao Saimo. Vai na briga com o meio do Damião. Saimo despacha para o fundo de campo. Corta. Ney. Metendo para a lateral. Irmãos Galeaz e Marte Noques informando. A bola branca está parada. Os ponteiros girando. 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 Torcedor do Brasil. Eu tenho aqui gravados em cima da pinta. Quarenta e dois minutos do primeiro tempo. Três para terminar o Gredal. Trezentos e oitenta e nove. Na última rodada do Campeonato Brasileiro. Dois mil e onze. Escrito no placar. Colorado. Zero. Gremio zero. Quarenta e um minutos no Rio de Janeiro. No Engenhão. O Vasco está ajudando o Inter. Diego Souza marcou o Vasco. Um Flamengo zero. Arena da Baixada também quarenta minutos. O Curitiba é melhor. Mas vai empatando com o Atlético Paranaense em zero a zero. No Pacaembu quarenta minutos com o zero a zero. O Corinthians vai se sagrando campeão. Baldasso. Cinco horas quarenta e sete minutos. Com este empate no Grenal. O Inter fica fora da Libertadores da América. Porque São Paulo e Curitiba não contribuem para isso. Com o empate do Internacional dos resultados paralelos. Porém. Se o Inter fizer um a zero no Grêmio. Vencer o Grenal. Com os resultados paralelos. O Inter está na Libertadores. Com a Rádio Malegrete de Alegrete do Jair Matheus. A Rádio Malta. Com a Lida Estrela. Rádio São Gabriel de São Gabriel. Difuso no oitocentos e noventa. Alimento Gonçalves. Eu estou sacudindo. Rádio Esportivo do Brasil. Haroldo. Oi. O Simon está fora. O Grêmio está com um a menos em campo. E Rodolfo está no aquecimento. Com o cartão Banri Compras. Você pode pagar turma vista. Predatado ou parcelado. E ainda escolhe a melhor data de pagamento. Banri Compras. O cartão do cliente Banri Sul. Banri Sul e você. Esta história tem futuro. E a mega da virada. Já está em mais de cem milhões. A previsão é de trezentos milhões. Sorteio do dia trinta e um de dezembro. Loterias caixa mega da virada. Sensacional. Cobrança de volta no fundo de campo. A bola se oferecendo para Daniel. Jogou no meio. Buscou o Oscar. O Oscar tentou. Chega bem no pedaço para dominar. Bukenbach. Despacha de qualquer maneira para o campo. E de ataque. A bola está voltando para Molero. Molero dominando. Quarenta e três minutos e meio de partida. Entregou pela minha direita para o Alessandro. Buscou o jogo e vai acionar. Já lançou para o Oscar. Subiu para cortar. De cabeça de Fernando. Ficou para a Tinga. Engatilhou. Bateu. Subiu. Subiu demais. Peladinha de bom dia. Só tiro de meta. Wagner. Com a tentativa do Internacional de novo. Pelo lado direito. O rebote ficou com o Tinga aqui. Resolveu chutar. Pegou muito mal na bola. Jogou longe do gol do Vitor. Tiro de meta. 0x0 no Beira Rio. Na informação Coca-Cola. Pia é o sabor da sua casa. Pia é o sabor da sua casa. Para o lance do jogo que ainda não pintou. A defesa do jogo. É uma do Vitor. Num levantamento de D'Alessandro. A defesa do jogo para a Colafix. Vai tentar chegar ao Internacional com o Gilberto. Tirou da jogada Mário Fernandes. O juiz viu falta e apontou a falta. A pauta, Jason. É, eu não vi falta. Mas em todo caso, o Leandro Vodem marcou o campo de defesa no lance do Gilberto com o Mário Fernandes. Wilson cobra 0x0 na informação Coca-Cola. 44 minutos e meio. Mais meia volta do ponteiro para terminar o jogo. O tabuleto vai subir. O placar não é bom para o Internacional. Placar fechado no Clássico 3-8-9. A bola girada para o Cléber. O dominar Cléber entregando para o Gilberto. Chega agora na movimentação do jogador Mário Fernandes. Carrinho do Guinhazu. Mas pegou só na bola. E o juiz vai agora para ver. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele marcou a falta. Falta para o Grêmio lá do direito. De ataque. Falta de Guinhazu. Em cima de Touglas. 0x0 na cobrança. Ele próprio. Não. Marquinhos pegou a bola. Galeazzi na informação. No dia 7 de dezembro. A partir das 7 da noite. Lá no Socomes. Dos nossos amigos. Da rua Lima e Silva. 417. A comemoração. É comemorar. Oito anos com qualidade. E bom atendimento. Socomes. Ali da Lima e Silva. Dia 7 de dezembro. A partir das 7 da noite. Um abraço. E obrigado pela audiência. Parte para a bola. O Douglas suspendeu. Passa direto pela linha de fundo. E é só tiro de meta. Tiro de meta para Muriel. Cobrar. Com 45 minutos. Vem subiu a tabuleta. Quanto, hein? Um. Um minuto. Então vai terminar. Com 45 e 40. Contagem regressiva. É Muriel cobrar o tiro de meta. E vai terminar o primeiro tempo. Partiu para a bola. Muriel levanta ali perto da esquerda. A bola viajando bastante alta. No lado esquerdo para Wilson. Passou por ele. O X parou. E marcou a falta. Cotocaram o Damião. Cotovelo em Damião. É falta. E tem cartão amarelo, Jason. Para Wilson. Camisa número 14 do Grêmio. Atingiu o Leandro Damião no rosto. Falta marcada. Vai tomar cartão amarelo voado. E está chamando ele, pelo menos. É justo esse 0 a 0. Gilbão Garcia. Estamos chegando ao final do primeiro tempo. Sim, é justo. Oscilou entre melhores momentos do Inter. Melhores momentos do Grêmio. No final das contas, 0 a 0. Bola ao centro. Vamos para o segundo tempo. Amarelo Wilson. Medir o destaque e avaliar antes de trocar pneus e peças do seu carro. É de Pascual. Terminou do Rio. De Pascual. Mais economia para o seu bolso. Mais lida para o meio ambiente. Informe. Vasco 1 a 0. Para cima do Flamengo, Arrudo. Prepara-se pelo lado esquerdo, Cleber. O Internacional é aquela história. Precisa ser só um golzinho. Parte para a bola, Cleber. Levando-o para o interior. Na área para Davião e Vitoré do goleiro. Sai do gol e segura o juiz a fita. E termina o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. 0, Grêmio. 0, Internacional. É o Grenal 389. Fabiano Maldácio. Reportagem no Beira Rio. Ainda os jogadores internos chegaram por aqui. Maldácio, Grêmio e Wagner. Escudeiro. Vai. Escudeiro é o primeiro tempo. Está muito parecido, mas vamos corretir os erros para ganhar o segundo tempo. Obrigado, Escudeiro. Vamos chegar agora aqui no Tinga. Vai ser o primeiro a falar, está falando ele. Está equilibrado. Acho que a gente um pouco mais de chance, mas está equilibrado. Está tudo dentro da normalidade, do clássico. A gente precisa só de um gol de diferença e temos 45 minutos para fazer isso. E o Tinga. Está aí o André Lima, está falando aqui. Só não chega, chega no balão. Eu tenho que ficar brigando com o 4. Tem que encostar um pouco mais em mim ali. Valeu, André Lima. Está falando aqui o D'Alessandro. O jogo é que lembra do D'Alessandro. Acho que por um momento, como não encaixamos bem a marcação nos 4 golantes do meio, a gente esperou um pouquinho eles e deu a bola para eles. Por um momento. Mas as chances foram nossas. Acho que as melhores chances foram nossas. Continuando em mim o jeito, mas está adiantando um pouquinho a marcação. D'Alessandro. Muito bem. Quem mais, gente? Vamos lá. Fábio Roqueambach está saindo aqui. Está aqui o capitão do Gré. As duas equipes procuraram jogar. Está sendo bonito o Granal. Então... O Granal vai ser decidido nos detalhes. A gente está procurando tocar a bola, o time deles também. Tem que ter atenção porque vai ser decidido nos detalhes. Fábio Roqueambach. D'Alessandro passou direto. Tem aqui agora o índio. Está falando do zagueiro índio. Está aqui ele aqui. Chegar nele. Para que a gente possa ouvir. Está aí o índio. Atenção, 90 minutos. Fala o índio. Vai, Jason. Vitor. Segurar um pouquinho mais a bola até para poder tirar o nosso time de trás. Fico feliz por poder participar bem, mas temos 45 minutos. Acabou em São Paulo. Tem que ter condições de voltar para o segundo tempo e conseguir uma vitória. Vitor. Bom, fechando com o Marquinhos aqui. Está vendo? Às vezes está forçando um pouco a jogada, mas também na partida a gente tem que aproveitar as oportunidades de uma bola na trave. Tivemos outras chances, mas o jogo está bastante pegado. Obrigado, Marquinhos. É o último do Grêmio. Jogadores do Inter, todos os no vestiário. Valdasso. 5 horas e 54 minutos, 27 graus e 5 décimos. Clássico Granal, 0 a 0 no estádio Meira Rio. Os jogos mais importantes paralelos neste momento. João Vitor Ferreira informando o final de primeiro tempo no jogo do Corinthians com o Palmeiras. Com direito a muita reclamação para cima do árbitro Wilson Luiz Senemi. Corinthians e Palmeiras saem neste primeiro tempo. 0 a 0. O Corinthians vai se sagrando. Penta campeão brasileiro, Valdasso. Não precisa de nada. Só não perder para o Palmeiras, para o Corinthians ser campeão brasileiro. O Vasco vai fazendo a sua parte, Castro Júnior. Para ele e para o Inter também. Exatamente. O Vasco pode ser campeão brasileiro. Claro, não depende apenas de si, mas ganha pelo placar de 1 a 0. Gol do Diego Souza. Por volta de 30 minutos do primeiro tempo. Foi resultado de uma pressão exercida pelo Vasco durante todo o primeiro tempo. O Flamengo teve apenas uma chance e o Vasco teve uma série de boas situações e pressionou durante todo o jogo. É um ótimo resultado para o Inter. 1 a 0 para o Vasco sobre o Flamengo. O Flamengo vai ficando de fora da Libertadores, dependendo dos resultados. Ao menos não está fazendo por si. Lembrando que com apenas um empate, o Flamengo carimba a vaga em 2012 na Libertadores. Flamengo neste momento ainda está se classificando a Libertadores da América. O interessante é o seguinte. Neste momento, o Corinthians vai sendo campeão brasileiro pelo número de vitórias. Porque Corinthians e Vasco da Gama chegam a 71 pontos. Mas o Corinthians tem uma vitória a mais. 21 contra 20. Matheus Trindade interessa muito ao Internacional. O clássico do século no Paraná. E o resultado, por enquanto, é bom. Terminou o primeiro tempo em 0 a 0. Atlético Paranaense Curitiba. O furacão começou melhor com chances com o Paulo Baier. O Curitiba equilibrou. E o 0 a 0 no momento na Arena da Baixada. Tem uma coisa nesse jogo que pode ser ruim para o Internacional. Quando começou o jogo, o que se dizia sobre a força do Atlético Paranaense? Estava lutando para não cair. Correto? Correto. E dependia de dois resultados. Caiu. Caiu. O Atlético Paranaense caiu. Porque o Cruzeiro está fazendo 3 a 0 no Atlético Mineiro. Esse era um resultado que torcia. Está dando o contrário. E não tem como reverter. Pelo menos, de uma forma viável. Está 3 a 0. E o outro era o... O Ceará. Esse vai acontecendo. Que é o Ceará perder para o Bahia. E está perdendo por 2 a 0. Só que dependia, como você disse, de dois resultados paralelos. E o resultado do Cruzeiro não acontece. E só por um milagre. Uma hecatombe vai acontecer. Então o que pode acontecer? O Atlético perder a sua força motivacional para o segundo tempo com essa vitória do Cruzeiro. Por 3 a 0. E até o que a gente viu da torcida. Já tem aquele símbolo de tristeza em relação até ao rebaixamento do Atlético Paranaense. Vão caindo para a segunda divisão. O Ceará, Atlético Paranaense, América Mineiro e Havaí. Campeão Brasileiro, Corinthians. Outros classificados de momento para Libertadores da América. O Vasco, que já estava, né? É o segundo colocado. Fluminense, Flamengo e São Paulo, que vai fazendo 3 a 0 na sua partida. O que o Inter precisa? O empate de momento não serve para o Internacional. Porque dois dos quatro resultados paralelos não estão acontecendo. O São Paulo está vencendo e não poderia vencer. E o Curitiba não está perdendo e deveria perder. Isso para o Inter se classificar com empate. Então com empate não está rolando para o Internacional. Se o Inter fizer um gol e vencer o Grêmio, com os resultados paralelos de momento, o Inter sim vai para Libertadores da América. Porque o Inter precisa de um entre dois resultados paralelos. E os dois vão acontecendo positivamente. O Curitiba não está vencendo o Atlético Paranaense. E o Flamengo está perdendo para o Vasco da Gama. Então, repito, para o Inter neste momento, o Inter só precisa de uma coisa com os resultados paralelos que vêm acontecendo. Vencer o Clássico Grenal. João Garcia, o seu destaque no primeiro tempo no Clássico. Pois se precisa vencer, não fez tanto quanto deveria. Permitiu ao Grêmio o domínio por parte do jogo. O próprio Inter dominou, mas o final do jogo do primeiro tempo, o Internacional não carregou o quanto precisa carregar sobre o Grêmio. Confirmando os resultados de momento no Campeonato Brasileiro. O Clássico Paulista entre Corinthians e Palmeiras 0x0. O São Paulo faz 3x0 no Santos. O 0x0 no Granal. O Cruzeiro faz 3x0 no Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense ganha do América Mineiro por 2x1. Atlético Paranaense Curitiba 0x0. O Bahia está fazendo 2x0 no Ceará. Em Santa Catarina, o Morto Havaí faz 1x0 no Figueirense. O Clássico Carioca entre Botafogo e Fluminense vai empatando em 1x1. Um gol de Fred para o Fluminense, que está apenas um gol de Borges, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Vasco faz 1x0 no Flamengo. Primeiro tempo, estádio Beira Rio. Inter 0, Grêmio 0. E o primeiro tempo foi mais ou menos assim. A Pidão Anímetro começa o 389. Partiu o D'Alessandro direto. Desfia. Damião de cabeças. Palma Vitor. Toca para escanteio Vitor. Partiu o Marquinhos direto. Ficou. Caiu o Muriel. Segura o Muriel. Uma defesa difícil, muito perigosa. Levantou o André Lima. Cortou a zaga. Ficou o André Douglas. Engatilha para bater. Bateu. Caça, encaixa firme o goleiro Muriel. Segura firme o Muriel. Segura o Oscar pela ponta direita. Bola nas costas da zaga para o Oscar. Chegou na área. Bateu para o gol. Desceu. Damião meteu para fora. Toca para fora. Sobra de bola. Damião, bola esperrada para a liga de fundo. É só tiro de meta. Tio da Alessandro, perna esquerda. Direto. Queima a mão. Espalma Vitor. Mete para escanteio. De volta para o Natalessandro. Agora fechadinho para a liga. Espalma Vitor. Espalma Vitor. Nem foge pela extrema direita. Joga na frente. Lascou no comando para jogar. Sai o Vitor. Amorteceu e segurou de novo. Suiza a fita e termina o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Zero Grêmio. Zero Internacional. É o Grêmio. São seis da tarde. Um acidente sobre a ponte do Guaíba causa três quilômetros de congestionamento para quem chega a Porto Alegre pela BR-290. Não há feridos graves, segundo a polícia. Uma correção aqui. Eu estava falando da quase impossibilidade de reversão do resultado do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Estava três a zero, não está três a zero, está quatro a zero. E o Fabrício fez um gol no final. Terminou o primeiro tempo em Minas. O Cruzeiro faz quatro a zero no Atlético Mineiro e vai escapando da possibilidade de ir para a segunda divisão, o grande Cruzeiro. João Garcia, nos fale sobre um Grenal igual no primeiro tempo, Garcia. Sem dúvida, nada reflete mais o que foi o Grenal do que o resultado de zero a zero. O Internacional começou melhor com o destempero do Damião. Destempero que não ajudou nada no restante do jogo, porque ele jogou muito pouco. Também jogou muito pouco seu companheiro de ataque. Por aí nós já começamos a manifestar preocupação para o torcedor colorado. Se o ataque não funciona, como vencer sem ter um ataque objetivo e que realmente decida? Por outro lado, o Internacional perdeu-se na marcação, o Grêmio tocou mais a bola. E posso dizer que o que não se esperava aconteceu. O Muriel trabalhou tanto quanto o Vitor. Se o Vitor fez defesa importante como aquela depois de um escanteio em que ele não segurou um chute do D'Alessandro, poderia ter seguro, proporcionou o escanteio e no escanteio acabou fazendo uma defesa depois sensacional. Fez uma outra defesa também do D'Alessandro. E se nós formos anotar quem mais exigiu do Vitor, D'Alessandro vai aparecer em primeiro lugar. E vão aparecer os dois atacantes do Internacional com lances perdidos, criados pelos companheiros, pelo meio campo e pelos lados. E nem Damião e nem Gilberto e este muito mais do que o Damião conseguiram concluir com sucesso. O Grêmio dominou uma parte do jogo tocando mais a bola e aí até criando. Criando, embora tenha saído de campo o D'Alessandro reclamando que é preciso avançar a marcação e ele está certo. Também saiu de campo reclamando o centroavante do Grêmio, que é a bola, o André Lema, que a bola só chega em bola alta. Só chega em balão. É preciso encostar um pouco mais. Mas tudo isso que um e outro reclamam e ambos têm razão, proporcionaram esse clássico de igualdade. Eu apostaria numa possibilidade dos treinadores mudarem o jogo fazendo substituições simples. Já que o Grêmio só chega com bola alta e não chega com bola de cruzamento para o seu centroavante, quem sabe seja o caso de mudar, mudando o centroavante também, chegando a uma bola mais trabalhada, entrando o Miralhes. E no time do Internacional, a substituição de Gilberto pelo Zé Roberto, que seria uma novidade. Um jogador que se movimenta pelos dois lados, portanto, deixando preocupada a defesa do Grêmio e não fazendo com que saia tanto. Porque o Oscar marca mais o Júlio César do que o Júlio César ao Oscar. Então é preciso ter um jogador mais agudo por aquele lado, com maior velocidade, para evitar que o Júlio César saia e se constitua numa jogada importante do Grêmio pela ala esquerda. No lado do Grêmio, repito, o Miralhes poderia contribuir mais na bola trabalhada, porque o Grêmio trabalha, mas para chegar no centroavante, que é um jogador de pouca habilidade, tem chegado com bola alta. Esta seria a minha primeira análise desse primeiro tempo, em que absolutamente o resultado foi justo. Nada existe a reclamar, nem de um lado e nem de outro, que tenha a ver, por exemplo, com o que você vai abordar daqui a pouco com o Chico Garcia, que é a arbitragem, Valdasso. Daqui a pouco não, agora, Chico Garcia, foi bem o Voadem? Foi, Valdasso. Olha, a atuação, dá para dizer, quase perfeita do Leandro Voadem nesse primeiro tempo. É um jogo sempre muito complicado, muito diferente o Grenal, e o Voadem até criou um estilo, uma característica de deixar o jogo correr, mais solto. E ele, claro que num Grenal, não consegue adotá-lo na sua maioria. E ele começou o jogo segurando um pouco, até porque, pelo que já se sabe, o Grenal é muito mais truncado, muito mais disputado. E ele começou muito quente, com reclamações, com disputas de bola. O Voadem, dá para dizer o seguinte, ele tem o jogo nas mãos. Ele tem os jogadores nas mãos, depois dos cartões que ele distribuiu, que foram três, para o Damião, para o Tinga e para o Wilson, todos corretamente aplicados. Ele está muito rígido no aspecto disciplinar, e mostra isso com a sua imposição, sempre presente nas marcações das jogadas. O Voadem conseguiu, sim, ter o controle do jogo nesses primeiros 45 minutos. Apesar de ser um Grenal, apesar de toda reclamação, apesar de uma falta ou outra, que ele deixa de marcar, ou deixa o jogo correr, e há reclamação. Ele consegue, sim, a condição disciplinar da partida. E isso permite com que ele tenha total controle do jogo, e facilite até mesmo o trabalho dele. Com isso, os jogadores o respeitam. Ele consegue 45 minutos sem ter um lance polêmico sequer. Nenhuma dúvida a respeito da sua atuação. E apita o jogo dentro daquilo que se espera. Um jogo muito complicado e difícil, ele apenas administrando, e tendo como principal trabalho e dificuldade, a questão da disciplina. O Grenal é um jogo muito atípico, acirrado, nas reclamações e nas disputas. Mas mesmo assim, o Leandro Voadem consegue controlar o jogo numa boa, até aqui, nesse primeiro tempo, Baldasso. Bom, Baldasso, para confirmar esse clima que o Chico registra na arbitragem, vários jogadores trocaram camiseta. E entre eles, uma troca 10, da Alessandro com o Douglas. Olha aí. Bom, tem gol no Campeonato Brasileiro, gente. Já começou o segundo tempo no Clássico Catarinense. Gol de Eber para a equipe do Figueirense. Um a um. O Clássico em Santa Catarina. O Inter, dentro daquela ideia de tentar a classificação com empate, teria que torcer por quatro resultados paralelos. Um deles é o Figueirense não vencer. Mas eu até proponho, neste momento, para a torcida do Internacional o seguinte. Esqueça a possibilidade de classificação a Libertadores com empate. Porque o São Paulo já vai fazendo 3x0 contra o Santos. Esse resultado paralelo não vai dar mais. O Inter só se classifica com uma vitória no Clássico Grenal e aí torcer por um resultado paralelo só. Ou a derrota do Vasco, que vai acontecendo. Ou o Curitiba não vencer o Atlético Paranaense, que também vai acontecendo. Quer dizer, a vitória no Grenal para o Inter, neste momento, dá uma bela perspectiva de classificação a Libertadores da América. E para os gremistas que querem tirar o Internacional da Libertadores, basta que continue o empate no estádio Beira-Rio. Porque com o empate, o Inter está fora. Reportagem do Beira-Rio. Nada ainda do Internacional para o segundo tempo, o Baldasso. E o Wagner Martins acompanha aqui, mas o Fernandão já está por ali. Fernandão, segurança do Grêmio já, mas nada do Inter para o segundo tempo. São seis horas e oito minutos, temperatura vinte e sete graus e quatro décimos. Castro Júnior, começando o segundo tempo no Rio de Janeiro ou ainda não? Não, os equipes ainda não voltaram. Baldasso, expectativa por enquanto, a vitória do Vasco. Um a zero, o Vasco chulhando aí o outro jogo, que é o jogo do Corinthians. O Vasco está ficando com o vice-campeão. O Inter voltando para o segundo tempo, Brasil. Isso, eu vi aqui o Kleber. O que pediu do Dorival, Kleber? A gente tem um pouquinho de atenção aí. E me dá um pouco de estilo de jogo, porque nós estamos pedindo um pouco do nosso estilo de jogo. Deixando de tocar, trocar de um lado para o outro, envolver a equipe adversária. Se a gente fizer isso, a gente sai daqui para a vitória. Valeu, obrigado ao Kleber. Está falando aqui o Ney, vamos ouvir o Ney. Então, acho que a gente tem que continuar com a inteligência, tentando as jogadas. Tentar ganhar a segunda bola, que a gente está perdendo muito, também está ficando para eles. Ney, falando no microfone da Band de Ipanema. O Grêmio está voltando para o segundo tempo. Vamos ver o Douglas aqui. Douglas, o que o Celso falou para vocês aí para o segundo tempo? Não quer falar o Douglas. Não quer falar o Fábio. Fábio, o que o Celso pediu aí para o segundo tempo? O que vocês acharam também do primeiro? O primeiro tempo foi um primeiro tempo para o parelho. Foi um tempo bom, que as duas equipes procuraram jogar. E como eu falei na saída, acho que o jogo vai ser decidido nos detalhes. Tem que ter atenção agora que eles vão vir para cima. Valeu, Fábio. O Douglas é todo direito de não falar, mas deve ser por causa do bafo de cachaça dele. Aqui o Dorival, o Júlio é falar. Eu tenho que mexer em muitas peças. Eu quero tentar acertar dessa maneira para ver o que vai acontecer nos próximos minutos. Qual foi a principal orientação, Dorival? A pouca mobilidade, a marcação do Grêmio encaixada, isso não é interessante para a gente. Nós temos que ter uma dinâmica maior. Nós individualizamos antes o coletivo. Esse foi o maior problema. Não querendo os resultados, os paralelos, que por enquanto... Nenhum, quer um nosso. Obrigado, Dorival. Não ficou sabendo nenhum. Deu um sorriso aqui para mim. Deu um risado aqui o Dorival Júnior, que não ficou sabendo de nenhum resultado, segundo ele. Deu um sorriso, mas acho que está sabendo sim, viu, Baldasso. Ah, imagino que sim. Seis horas, nove minutos, temperatura vinte e sete graus e três décimos. Bom, seu Haroldo de Souza. É tudo contigo. Segundo tempo do Grenal. Começou no Rio. Obrigado, que está vindo, Baldasso. Estamos de volta. Vamos lá. Começou no Rio de Janeiro. Vasco da Gama, um a zero sobre o Flamengo. O Flamengo agora tem David em campo. Este aí é o Castro Júnior, acompanhando o Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco que está ajudando o Internacional. E o Internacional que precisa se ajudar. O Internacional, neste momento, está apenas um gol da sua presença. Começou. Começou na Arena da Baixada. Segundo tempo para Atlético Paranaense e Curitiba, que vão empatando em zero a zero. E aqui vai começar também Leandro Vonda. Voada em arredondo o seu cronômetro. O Internacional agora vai chutar contra o Vento. Mas no gol da sua preferência. O gol do placar eletrônico. Saída de bola para o time do Internacional. Davião e Gilberto próximos da bola. Apita o árbitro. Davião para Gilberto. E começa o segundo tempo. Gilberto entregando para D'Alessandro. D'Alessandro rompendo a metade do gramado. Entregando para Kleber. Kleber se agirou do fundo para Gilberto. Gilberto recolhe junto ao lateral. Envolve a marcação. Mas chega Mário Fernandes. Domina pela equipe do Grêmio. Abre na extrema direita para Rokenbach. Rokenbach toca para Douglas. Para Rokenbach explodiu para o campeonato. É que voltou a bola. É um bate que rebate. Voltou no campeonato. É que para André Lima insistiu. Tinga roubou a bola. Abriu na esquerda para Gilberto. Gilberto para D'Alessandro. O jogo feio nesse começo de segundo tempo. Informe. O Pacaembu 0 a 0 para Corinthians e Palmeiras. Começou o segundo tempo. O Corinthians vai se sagrando. Campeão brasileiro. Escudeiro é golpe na bala. A torcida do Internacional começa a jogar com o time no segundo tempo. Que sabe que precisa disso. O Inter é para Tinga. Tinga para D'Alessandro. Para Tinga para Oscar. Na ponta direita para Ney. Chegou para afastar Simon de qualquer maneira para fora de campo. Com o cartão Banri Compras você pode pagar tudo à vista. É predatado ou parcelado e ainda escolhe a melhor data de pagamento. Banri Compras. O cartão do cliente Banri Sul. Banri Sul e você. Esta história tem futuro. Está comigo a Rejane Santos da Força Feminina Colorado. Os integrantes da revista Para Colorado. O Jafer São Porto. Aqui pela extrema direita o Ney entregou para D'Alessandro. Bateu para o gol. Gasteiro. Cata. Vitor bem colocado ao lado esquerdo do gol Brasil. Não foi com muita força mas foi bem o D'Alessandro. Passe do Ney pelo lado direito. Em frente a grande área o D'Alessandro. Perna esquerda na bola. Vitor pegou embaixo 0 a 0. Informando Panri Sul Magrão. Mega da virada. As apostas já começaram. Você já fez a sua. Nem nos seus sonhos você já viu um prêmio assim. E não acumula hein. A bola na extrema direita para D'Abião. D'Abião chegou. Cruzou na área. Subiu. Gilberto não alcançou. A bola passa toda a extensão da pequena e grande área. Caiu na esquerda. Gilberto foi lá. Recuperou uma jogada ainda. Ele já passou o Kleber. Interregou para o Kleber. Domina pelo lado. Ganhou. Tometeu do bem. Gol para o D'Alessandro. Dominou o D'Alessandro. Limpo preparou. Vai cruzar. Pode rolar. Suspendeu na boca da área. Jogo perigoso em cima de Kleber. Puxa o zagueiro Simon. E mete para fora de campo. Foi Mário Fernandes. Laternal. A torcida se incendeia. O Mário Vermelho começa a se agitar. A empurrar o time para a vitória. Porque o Vasco está ganhando no Flamengo. O Internacional precisa ganhar o jogo para antecipar sua presença na Libertadores América. Uma briga feia do fundo de campo. Ela fica dominada agora pelo jogador. O Simon brigando junto ao pau da bandeira. Diascatego levanta para o campeonato. Aqui vai a bola para Douglas. Douglas entregando para Fernando. Puxa do contra-golpe no time tricolor. Bola rolada para Rokeback. Rokeback tem a presença de Damião. Abriu na esquerda. Vai a bola para Simon. Simon de perna esquerda. Cutuca para Júlio César. Júlio César desceu e de perna. Canhota lançou pela ponta esquerda para Escudeiro. Está chegando Ney para dominar. Dominou e soltou. Soltou para o campeonato. Voltou para Júlio César. E insiste a Moratinga. Roubou-lhe a bola a Tinga. Tinga puxado. É falta. Lei da vantagem. A bola ficou para Guinha Azul. Adiantou demais. Chegou o primeiro do oito. Tocou a bola para Oscar. Oscar sai da ponta. Vai para a meia. Escapa da marcação de Marquinho. Também de Rokeback. Gira no meio para o Alessandro. Toca pela meia. Ponta direita para a Tinga. É o Internacional chegando. É o Internacional querendo. É o Internacional empurrando. O Grêmio para o campo de defesa. Guinha Azul entregou no meio. Rolou para Damião. Damião para Gilberto. Gilberto para a Tinga. Tinga recolheu. Jogou no meio. Buscou da Alessandro. Afasta de qualquer maneira. Mário Fernandes. Volta a bola no meio de campo para Guinha Azul. Guinha Azul estende da ponta direita para Ney. Ney vai para cima. Escudeiro. Mete para o bato porque o jogo é de campeonato. Loterias. Caixa. Aproveite. Jogue na meca da virada. A previsão é de 250 milhões. A bola dominada pelo Oscar. Oscar recebe a presença de Júlio César. Que entrega para Rokeback. Abre para André Lima. Bate nele. Moledo. É falta. Aponta o Temer Hausman. Confirma o apitador. Leandro Boadinha. De Pascoal. Medir, testar e avaliar antes de trocar. Vamos para levantamento de bola pelo time do Grêmio. Valdívia está expulso no Pacaembu. Três minutos do segundo tempo. O meia do Palmeiras acaba de fazer falta em Jorge Henrique. É expulso. O Corinthians vai jogar com um a mais. Está se sagrando o campeão com 0 a 0. É o Grêmio chegando pela ponta esquerda. Trabalhando o André Lima. Rolou para Rokeback. Tentou para Douglas. Cortou Guinha Azul. Entregou para Oscar. Oscar deixa para Gilberto. Gilberto no meio de campo. Para Adalessandro na ponta direita para Guinha Azul. Se pegar é boa. Bola pegou sim. Boa bola. Bola. Boa. Girou no meio para Tinga. No minutinho. Tinga pediu o Daviau. Ele tentou levantar para a área. Levanta mal. Faz o corte. Mário Fernandes entregando para Saibor. Saibor na minha direita para Marquinhos. É a resposta do Grêmio. Marquinhos passou pela metade do gramado. Lançou no comando para escudeiro. A bola é do Muriel. Está saindo Muriel. Sai Muriel. Sai Muriel. Segura Muriel. Pleno Brás. A sua parceira de confiança em materiais elétricos e hidráulicos. Ligue 2-1-0-1-6800. Ney na ponta direita para Oscar. Lá vai o garotinho Oscar. Para cima de Júlio César. Negació saiu pela direita. Cruzou na área. Antecipou-se. Davião limpou. A jogada afasta. Wilson para o meio de campo para Douglas. Douglas para Rokenback. Rokenback para Marquinhos. Marquinhos para escudeiro. Recolheu o escudeiro. Bela ponta esquerda. Avança a máquina tricolor. Aposta a corrida. Agora com Guilherme. A bola saiu para a lateral. De ponto. Especialista em controle de ponto. Irmãos Galeaz e Martinoques. Qualidade e quantidade. E não ferrosos e inoxidáveis. Telefone. 5, 1, 2, 1, 0, 4, 10. Vinha meia. Akiband Ipanema. No comando da grande rede. Bandersat Sul. Com o Rádio Clube de Bagé. Erexim de Erexim. Rádio Três Rios de Cacique. Rádio Regional FM de Cacique Doble. Rádio Cristal de Marmeleiro. No meu Paraná. Progresso da cidade de São Leopoldo. Seis minutos passados em cima da pinta. Lateral cobrado pelo Ney. Ney entregou para Gilberto. Uma dividida feia na intermediária do Grêmio. Aponta o árbitro Jason Lisboa. O Simon em cima do Gilberto. O zagueiro do Grêmio levanta os braços. Diz que não foi nada. Mas a falta foi marcada da intermediária. Cobra Pinter. 0 a 0 na informação Coca-Cola. Está comigo a Mirtes e Grande. Grande Mirtes e Grande. A espera do seu Grêmio. Fazer a complicação para o Internacional. São 6 minutos e meia de partida. Placar de 0 a 0. Prepara-se da Alessandro para suspender. Agora a boca do gol. É uma falta para o time do Internacional. Aqui Banda e Dantes de Porto Alegre com Ipanema. Partiu para a bola da Alessandro. Perna esquerda. Chuveiro. Saiu do chão. Cortou o Rokeback. Volta a bola para a Tinga. Coloca a lenha na fogueira. Levanta para o interior da área. Afasta a zagueira. E a bola vai para o escudeiro. Escudeiro para Douglas. Douglas abrindo pela meia-direita. Driblando até o voado. Abriu na meia-direita para a subida. Outra vez da equipe tricolor. Com o Rokeback estendendo na meia-direita para Douglas. Douglas dominando. Descobriu no meio. O Fernando. Bola para ele. Carrinho dentro da Alessandro. Sobra de bola para Fernando. Fernando dominando. Fernando estendendo na meia-direita. Falta, falta, falta. Pum. Tá Leandro voado em do lado de lá, Jason. Retalhe. Rodrigo Moledo perdeu a chuteira. Agora que ele está colocando no pé. Foi para a próxima jogada. Na sequência, sem chuteira, a falta para o Grêmio. 0 a 0 na informação. Planalto encomendas. É a falta para o time do Grêmio a ser encomenada pela extrema-direita. Prepara-se para levantar para a área. A movimentação de jogada do time tricolor. 0 para o Grêmio. 0 para o Inter. 7 minutos de meio de partida. Cobrança de falta na extrema-direita. Tem pressa o time do Grêmio. A bola dominada pelo Douglas. Douglas dominou para Marquinhos. Dominou Marquinhos. Vai levantar para a área. Engatilhou. Soltou para Escudeiro. Na esquerda para André Lima. Tentou no meio. Voltou a bola para Escudeiro. Na calhota para Júlio. César vai bater. Ajeitou para Marquinhos. Calibrou. Bateu. E... Palma Muriel. Sensacional. Muriel em mais uma defesa do jogo. Com Lafix do seu lado. O Wagner Martins. Lance que deixou a torcida do Internacional irritada. O Grêmio envolveu completamente o sistema defensivo. O último toque. O último arremate foi do Marquinhos. Muriel com o braço. Mandou para Escandeiro. Douglas cobra. Cabrinha Douglas. E o Medegar Rodrigues no bairro. Cavalhada contigo. Levantou para a área. Desliga de novo. Gilberto é novo. Escandeiro na mesma posição. Prepara-se para o levantamento. Uma outra vez. Aí que me deu Douglas. É o Douglas ajeitando para o Medegar Rodrigues. No bairro Cavalhada para a Alva Vieira. No dor do ar. Partiu para a bola. Perna esquerda. Peligosa. No poste. Explodiu por dentro da trave do poste. Que lance sensacional. Wagner. Seria um gol olímpico no Granal. Douglas meteu a curva. O Muriel se passou. Ela explodiu no poste. Quase entrou. Seria um golaço do Grêmio aqui no estádio. Beira Rio. Inter escapa do pior. Esse é o lance do jogo. Esse é o lance pior. O sabor da sua casa. Esse é o lance do jogo. João Garcia. Que bola linda. Linda bola. Ele tenta bastante isso. Por várias oportunidades. Quase conseguiu o gol. E hoje no Granal para consagrar o lance. Medido testar e avaliar antes de trocar pneus e peças no seu cargo de Pascual. Mais economia para o seu bolso. Mais vida para o meio ambiente. Essa é a banda de Ipanema. Noventa e quatro no ponto nove. Seiscentos e quarenta no AM. Placar de zero para o Grêmio. Zero para o Inter Nacional. Continua o Vasco vencendo o Flamengo por uma zero. Gol do Flamengo. Oi. Gol do Flamengo. Vai lá. Renato driblou dentro da grande área. Limpou de perna esquerda. Chutou para o fundo da rede do Fernando. Deixando tudo igual. Agora Flamengo um. Vasco da Gama também um. Ruim para o Internacional. É, mas o Inter continua se classificando se vencer o Clássico Grenal. Porque o Inter precisa de um resultado paralelo. E este um vai dando. Que é o Curitiba não estar vencendo o Atlético Paranaense. Está zero a zero lá na arena. Ainda bem. Fechaduras e cadeados. A marca cem por cento brasileira. Presente na vida de milhares de brasileiros de norte a sul do país. Estão. A venda é uma loja perto de você. O Internacional corre atrás de um golzinho. Bola para o Adalessandro. Maratinga. Esperou a passagem. Caiu para Gilberto. Gilberto rolou. Para Kleber capricha garoto. Fez o break. Perdeu o tempo da bola. Suspendeu na área. Acorda de cabeça. Mário Fernandes. Voltou para o Adalessandro. Brigou na entrada. Gredeira voltou no meio para Escudeiro. Escudeiro vai puxar o contra-golpe. Deu o bote. Guinha Azul. Guinha Azul abriu na extrema-dereira. Caiu para Júlio César. Dez minutos de partida. A torcida Bandeirantes com você, Carol Reck. Pois é, Geraldo. O pessoal está aqui enlouquecido. Porque o Grêmio chegou duas vezes. Agora eu estou do lado da torcida do Inter, né? É isso aí. O Grêmio está nos assustando. Mas se Deus quiser, vamos sair daqui com a vitória. Só não posso deixar de ressaltar a má intenção do árbitro. Que sempre prejudica. Caiu a bola no interior da grandeada para o Adalessandro. Bateu para o gol. Na rede, pelo lado de fora. Na rede, pelo lado de fora. Bomba de Adalessandro. Perna esquerda, Fabinho do Brasil. Se largou aquele U do torcedor. Da Alessandro, lado esquerdo. Paulada na bola. Ela pegou na rede pelo lado de fora. Lá direito do Vitor. Fabrício e Zé Roberto. Foram chamados por Dorival Ginder. Daqui a pouco vão para o jogo. Informando Coca-Cola. Zé Roberto. Oi. No Grêmio, o Celso Rotti conversa com o Lúcio. Zé Roberto, certamente, no lugar de Gilberto. Acho eu. Vamos ver. A bola novenada pelo Douglas Douglas. Douglas abriu para a ponta esquerda. Para a movimentação de Julio César. Cotocou no fundo para esconder. O Atchettino recolheu. Soltou para Douglas. Limpou a jogada. Vai tocar no meio. Tocou. Moledo cortou. Deixou para o Kleber. Sai para o jogo. Calçou a sandália. Meteu o bronca. Entregou para a Tinga. Tinga lançou para o fundo de campo. Buscando a movimentação. Agora diz Gilberto. Quem chega primeiro é Mário Fernandes. Entrega para Douglas. Já está na cobertura. O Guinhazul. Guinhazul levanta de qualquer maneira. No fundo de campo para Gilberto. Domingão está pelo comando. Gilberto vai para cima do zagueiro. Fez o levantamento. Foi agredido. E a bola se perde pela linha de fundo. Para escanteio Brasil. Sobrou um braço do Wilson. No rosto do Gilberto. Mas não foi nada. Apenas o escanteio da Alessandro Cobra. Alteração no Internacional. Alteração no Grêmio. Para de ponto. Primeira alteração no Grêmio. Sai escudeiro. Sai escudeiro. E entra o Lúcio no Grêmio. O número do Lúcio é o... O 11. O número do Lúcio é o 11. Alteração plena ao Brasil. Informando pela Banda Norte. E sai o Kleber. Para a entrada no Fabrício. Com certeza algo médico. Provavelmente com o Kleber. Que sai com a 6. Entra Fabrício com a 14. Informando de ponto. Vamos para a cobertura. Aliás que eu tenho. É no Capricho da Alessandro. Capricho da Alessandro. Maurício Silveira está contigo nessa. No Morro Sodana. Partiu para a bola da Alê. Levantou o libero da esquerda. Alessandra na área. Cabeçada de cabeça de índio. Como a esquerda de Vitor. Pela Liga de Fundo Brasil. Não dá para dar espaço para o índio. Deram. Ele cabeceou para baixo. É goleador em Grenais. Quase, quase faz o primeiro colorado. Informando o Banco e Sul. Pleno Brás. Futebol é na Bandeirante. Fabrício marca para o Cruzeiro. Incrível. Cruzeiro no Clássico Mineiro. 1, 2, 3, 4, 5 a 0, Haroldo. Parbaridade. Eu nunca vi disso. 5 a 0 para o Cruzeiro. A bola com o Davião. Davião tendo um atrás. Cortou. Saibou. A bola está voltando para a defesa do Internacional. Subiu Fabrício na cabeçada. Entregou pela ponta esquerda para o Alessandro. Daviando. O Alessandro vai pinchar na esquerda. Pinchou para o Fabrício. Chegou o Fabrício. Vai em velocidade. Envolveu a marcação. E o Marquinhos vai cruzar para a área. Levantou para a boca do gol. Wilson complementa para a linha de fuga. Novo escanteio. Novo escanteio. O Beira Rio está assim. Agitado o Mar Vermelho. Agita o Mar Vermelho. Aqui no Beira Rio. Vai sacudir o São Paulo. Agora prepara-se do Alessandro para suspender o novo gol. Capricha do Alessandro. Autorizado por Leandro. Voado em de pé na esquerda. Interior da grande área. Subiu para cortar de cabeça o jogador Rokey Bac. A bola voltou do meio para Douglas Douglas. Tentou gerar. Recuperou o Oscar. Lá vai o garoto. E o Oscar. O Oscar pichando pela ponta esquerda. Interligado para o Alessandro. Recolhe o Alessandro. Parte para cima. Jogou no fundo. Linda bola para o Oscar. Limpo a jogada. Penalti. Penalidade máxima. Indiscutível. Em cima de Oscar. A 14 minutos de partida do tempo final. Fabiano Brasil. E o Chico Garcia. Em velocidade. Oscar recebeu o passo do Fabrício. Na linha de fundo. Dentro da grande área. Deu o corte no Rokey Bac. Por baixo. Perna direita do Rokey Bac. Pegou o camisa 16 do Inter. Penalti. O sinalado. O Inter pode marcar o primeiro no Beira Rio. Penalti claro. Penalti indiscutível. O Oscar dá o drible. O Rokey Bac deixa o corpo. Há o choque. Há o contato. E o jogador do Grêmio derruba o Colorado dentro da área. Voadem não hesitou. E marcou acertadamente. Penalidade máxima indiscutível para o time do Internacional. Os jogadores do Grêmio agora vão para cima do apitador Leandro Boadem. Amarelo para o Rokey Bac. Eles continuam reclamando do atro Leandro Boadem. Mas isso não adianta mais João Garcia. É verdade. O Inter pressionava. Jogava melhor. Tentava criar e criava. E desta vez. A penalidade muito bem marcada. Registrada aí pelo Chico. E o Rokey Bac acho que tomou o cartão amarelo. Porque a bola estava na marca penal. E ele chutou para longe. E aí o... Por duas razões até. Talvez pelo pênalti e por essa atitude antidesportiva. 16 minutos. Chamou. Vai entrar Mirales em seguida no Grêmio com a número 18. Ele já havia sido chamado antes do pênalti. 16 minutos de partida. O Internacional tem o seu momento agora. É o momento que pode significar a temporada de 2012. A presença na Libertadores América. Da Alessandro no banco da cintura. Expectativa no gigante da Beira Rio. Leandro Pumadeu autorizou. Partiu da Alessandro. Perna esquerda bateu. O goleiro é o gol. O goleiro é o gol. É o gol. O goleiro é o gol. E estupam os corneis da Cidadela Tricolor. 17 minutos de partida no tempo final. A rede ainda está balançando, balançando. E o Colorado está pedindo passagem para Libertadores da América 2012. E agora, vem comigo. Bandeiras coloradas estão tremulando, tremulando, tremulando. O torcedor do Brasil alterado o placar do gigante. Da Alessandro, o Nené, 1 para o Internacional, 0 para o Grêmio Fabiano Brasil. Alô, alô América do Sul. O bicampeão da América está de volta e vai tentar o tri. Da Alessandro, pênalti para o Internacional. Perde esquerda na bola do argentino, canto esquerdo do Vitor. Mais uma vez o confronto da Alessandro Vitor. Está dando o Colorado. Da Alessandro de pênalti, 1 a 0 o Inter. O Inter na Libertadores. Um resultado paralelo acontecendo, que é o empate do Atlético Paranaense com o Curitiba. E a vitória parcial do Internacional. Com o resultado do Inter e os paralelos, o Inter está garantindo vaga a Libertadores da América de 2011. Magrão, confirmando troca no Grêmio, saiu Marquinhos, entrou Miralhes com a número 18. Miralhes com a número 18 no lugar de Marquinhos. Esquenta o Grenal. Caiu o jogador de Miralhes. Perde os jogadores do Grêmio. Não houve nada aí na Wagner. Ah, eu vou passar essa bronca para o Chico Garcia. Disputa de bola do Fabrício com o Miralhes. O Miralhes caiu na área do Inter. Não, não houve infração. Foi no corpo que o Moledo venceu o Miralhes. Claro que agora os jogadores do Grêmio vão tentar cavar um pênalti também. Rádio Bande Ipanema, Bande Ipanema e a Pandeirantes com Ipanema. 94.9, 640 no hora AM. Sacudindo o rádio do Brasil e comandando a grande rede Bande Sartes Sul. Em mais um Grenal na vida de todos nós, o 389. Bola com Douglas e entregou para Lúcia. Ela passa se escovando para os amaraços de Murial, saindo de Gourade. A Copa Coca-Cola terminou com o time gaúcho nas sinais. Parabéns para a escola com feriado de futebol feminino. Organize o seu time. Se prepare para o ano que vem. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Bola parada no meio de campo. Outra falta para o time do Inter. O Inter agora refreia o seu ímpeto. O Inter agora dá uma parada. O Inter agora respira um pouco mais. O Inter agora se distribui no campo. O Inter agora quer manter um a zero. A bola dominada pelo lado esquerdo. É o Fabrício chegando, dominando o Fabrício. Pode tocar no meio para o Adalessandro. Meteu para o Oscar. Oscar Lippo, a jogada fez que foi, não foi. Dominou, saiu para a esquerda. Entregou para o Fabrício. Ainda ele vai dominando. Está caindo sozinho o jogador do Grêmio. Bola no fundo para o Adalessandro. Dominou o Adalessandro. Vai fazer a volta do Adalessandro. Ainda ele preso por ali. Recebe falta. Vai para o jogo. Cai os jogadores. E o Juizu marca a saída de bola simplesmente. Arremesso para o Grêmio cobrar. Com o cartão Barri Compras. Você pode pagar tudo à vista. Prédatado ou parcelado. E ainda escolhe a melhor data de pagamento. Barri Compras. O cartão do cliente Barri Sul. Barri Sul vem você. Bola para o Adalessandro. No meio. Bateu para o Oscar. Disparou para fora. Perde-se pela linha de fundo. Chute de Gilberto. Passa à direita de Vitor Brasil. Que paulada, Magrão. Na meia lua da grande área. O passe para o Gilberto D'Alessandro. Perna à direita. Um chutaço. Cantinho direito no Vitor. Passou riscando a trave colorada. Quase, quase. O segundo gol do Inter no Beragui. Informando Barri Sul. As nossas atenções todas voltadas para o Curitiba. É o Atletiba na baixada. É Atlético e Curitiba. Matheus Trindade. Nesse momento, 21 minutos do segundo tempo. Atlético Paranense e Curitiba vão empatando em 0 a 0. O Atlético é melhor. Vai pressionando, principalmente pelo lado direito. E por enquanto, 0 a 0. Lembrando, Haroldo, que o Inter joga por dois dos três resultados desta partida. Ou vitória do Atlético ou empate. O que não pode é o Curitiba vencer o jogo. Mega da virada. Aposte. Vai ser um grande prêmio que você mencionou. E não acumula. Ganha quem acertar mais. O sorteio é dia 31 de dezembro. Loterias Caixa. O Internacional está chegando a liberdadores da América. Está 0 a 0 em Curitiba. Aqui, 1 a 0 para o time colorado. Bola fora de campo. Arremesso, um acero e cobrado pelo time vermelho. Prepara-se Fabrício pela ponta esquerda. Levantamento para o Alessandro. Passe de cabeça para Fabrício. Dominando Fabrício. Saindo da ponta, indo para a meia. Ainda Fabrício. Se vira agora com a perna esquerda. Vai girar. Foi para o fundo. Preparou. Vai cruzar. Cruzou. Escanteio. Desminha a bola para Escanteio. Fabrício do Brasil. Fabrício, na linha de fundo, tentou o cruzamento. O Roquenbach fechou a porta. Escanteio. Lado esquerdo. Ele, 10 da Alessandro. Cobra 1 a 0. O Inter no gol foi dele. Informando o Farmácias Capilé. Caprichado, Alessandro. Caprichado, Alessandro. O povão que fica mais feliz ainda. Mais tranquilo. Dá-lhe. Partiu para a bola. O Nenê. Levantou no interior da grande área. Subiu. André Silva cortou de cabeça. Vai para Fernando. O juizzo marca a falta no interior da área. Falta contra o Internacional Brasil. Falta do Moledo. No Mário Fernandes. Dentro da grande área. O Vitor vai cobrar. 1 a 0 o Inter. O Inter da Alessandro marcou. Informando o Coca-Cola. Torcida Bandeirantes, Carol Reck. Pois é, tinha gente aqui que já estava quase chorando antes do gol, né? Oi? Já estava quase chorando antes do gol. Estava. Mas é um sufoco só, meu. É muito bom ser colorado, mas é sofrido. Mas a gente vai conseguir. Beleza, já tem plaquinha lá. Rumo ao tri na torcida aqui do Inter. Almeralho soca do meio para Lúcio. Foi desviado a bola pelo Moledo e caiu para o Oscar. O Oscar já aciona no campo de ataque para Damião. Não está faltando o seu Damião. O Damião está faltando o seu Damião. Empurrado. O juiz deu a falta? Não deu. Não deu a falta. Ela fica dominada pelo Vilzo. Vilzo entregou para Rokenbach. Arranca Rokenbach. Perna direita. Suspende pela ponta. Ganota. Chama na presença de Virales. Subiu na cabeça do Ney Ney para a Tinga. Tinga para o Oscar e a bola sai. Facilite o seu dia com a teleentrega das farmácias Capilé. Ligue 30 04 24 22. E receba o seu produto com rapidez e segurança. Teleentrega farmácias Capilé. Aqui Bande Ipanema comandando uma grande rede. Bande Asatisul. Placar de 1 para o Internacional. 0 para o Grêmio. Isso é o suficiente para o Internacional chegar a Libertadores da América. Torcida brasileira. Tempo e placar em Curitiba. Matheus Trinade. Nesse momento 24 minutos do segundo tempo. O jogo está equilibrado. Atlético Paranense tem mais domínio da bola. 0 a 0 ao placar. E aqui quem é que tem mais domínio de bola nesta altura do campeonato? 23 minutos e meio. Jubão Garcia. Mesmo depois do gol que o natural poderia recuar, o Inter continuou insistindo. O Grêmio fez mudanças táticas que podem ou não dar resultado. Agora essa falta é perigosa. A veículo Renault entra em campo para um grande clássico escalante. Massa de ofertas imperdíveis. Vem a conferir. Canoas, Lajeado, Santa Cruz, Gravataí, Montenegro. Planalto encomendas na direção que você precisa. Mandou, chegou. Planalto encomendas. 24 minutos. Somente agora a bola vai ser movimentada na cobrança da volta pelo Fábio Rokenbach. Os jogadores agrupados na frontal da grediária. Autorizado pelo Leandro Voade. Partiu. Rokenbach suspendeu. Mete a cabeça na bola. E ela se perde pela linha de fundo. Foi Mirales de cabeça, Wagner. Ele mesmo. Cruzamento do Fábio Rokenbach. O Moledo ficou cravado no chão. Mirales se antecipou e meteu a cabeça. Muriel já era no lance. Ela saiu caprichosamente pela linha de fundo. Tiro de meta. 1x0 Inter. Gol do D'Alessandro informando. Planalto encomendas. Expulsão no Rio. Oi. Gilmar do Vasco da Gama está na rua. 1x1 Vasco e Flamengo. Na rua Gilmar do Antônio Silva de Oliveira. 107, casa 54. 4 a bola para a movimentação. De Davião chegou na frente do gol. Bateu para Kingo. Espalma Vitor. Espalma Vitor para escanteio. Tem festa na João Moledo e na Silva. Fabiano e Anderson de Sousa libera. Com o paisão Paulo Afonso na agronomia. Espera no segundo gol. A torcida colorada faz festa aqui. Faz festa por todo o estado. Faz festa por todos os recantos do mundo. Onde tem um colorado. O colorado está ganhando classe o 389. Partiu para a bola do Alessandro. Levantou na área. Que cobra a linha de fundo. Bateu no pé do índio sem querer. E saiu pela linha de fundo. A gente não tem o pé do pé do Damião. Isso sim, Fabiano Brasil. Depois que o Moledo vai em velocidade no primeiro pau. No cruzamento que veio do Dali. Pelo lado esquerdo. 1 a 0 o Inter. Inter na Libertadores do momento. Informando o Borrisul. Pia o sabor da Silva Cássia com o lance do jogo. Eu estou até agora com aquela defesa magistral do Vitor. No levantamento de Alessandro. Vai outra vez o time do Internacional para o campo de ataque. Chega do Gilberto. Entrou na área. Vai bater. Bateu para o gol. Defendeu de novo o Vitor. E o Damião fica uma arada com o Gilberto. A bola está voltando para Fernando. Fernando abrindo pela ponta esquerda. Entregando para Lúcio. Lúcio pisa em cima da bola. Envolve a marcação do primeiro. Solta para Douglas. Douglas tenta. Anitta aqui. Recuperou o Tinga. Tinga levanta para o campo de ataque. Corta. Júlio Censar deixa para Fernando. Para Douglas. Douglas rola atrás para Wilson. Wilson para Saimo. Saimo dominou. Saimo levantou para o campo de ataque. Chamou a presença de André. André ali para o passe de peito. Para a movimentação de Lúcio. Chegou Lúcio. Rolou para André. Vai para a área. Estendeu na esquerda para Miralhes. Bateu. Pedido a espalma a Muriel. Mas estava impedido. Wagner. O André Lima demorou dois dias. Recebeu na meia esquerda. Boa troca de passes. O Miralhes entrou. O André Lima prendeu demais. Quando ele tocou. O argentino já estava impedido. Muriel fez a defesa. O Inter vence 1 a 0. Informando Coca-Cola. Está sempre comigo. Sempre comigo. O grande Eider. Amigão Eider. Da Bom Jesus. Do bairro do Bom Jesus. O Eider está feliz com o seu Internacional. Vai o time agora do Internacional com Muriel. Faz o levantamento. O animal ali perna de esquerda. Levantando para o campeonato. Aquece manda a presença de Damião. Cortou de cabeça. Wilson. Ela volta ainda para Damião. Passe de cabeça para Adalessandro. Chega primeiro. Fernando entrega. Gol do Atlético. Vai. Gol do Atlético para esse na Arena da Baixada. 27 minutos do segundo tempo. Atlético Paranaense 1 Curitiba a 0. Resultado importantíssimo para o Internacional, Baldasso. O Internacional vai conseguindo o resultado paralelo que precisava. Neste momento para o Inter ficar de fora da Libertadores. Ou sofre o gol de empate no Beira Rio. Ou o Curitiba faz dois gols da partida contra o Atlético Paranaense. É, está tudo ajudando o time do Internacional nesta rodada final. O Grêmio que faz o que pode. O Grêmio faz o que pode para truncar a investida no Internacional. Mas o Inter vence para o 1 a 0. E está recebendo a colaboração do Clube Atlético Paranaense no Clássico Atlético. 1 para o Atlético, 0 para o Curitiba. Jogo que está acompanhado pelo Matheus Trinari. Bola para o campo de ataque, para o Grêmio. Chega pela ponta, caiu com o Merales. Caiu o Merales, não houve nada. A bola fica para Índio, Índio domina. Juntou a lateral direita no gravado. Vai para o campo ofensivo, levanta forte. Buscou a extrema direita. A bola está saindo para a lateral e apontando ao Temir Rausma. A marca 100% brasileira, presente na vida de milhares de brasileiros de norte a sul do país. A venda é uma loja bem perto de você. Colafix, argamassas, colantes e rejuntes. É uma empresa 100% gaúcha, transmitindo qualidade há mais de 50 anos no sul do Brasil. Colafix, fixando qualidade por onde passa. Aqui, Band Ipanema. Ipanema, 94.9, Band 640, diga. Amarelo para Rodrigo Moledo. Colocou a mão na bola, falta pelo lado esquerdo. Fábio Roquembach cobra. O Grêmio do Felipe de Castro Valério da Rua Doutor Manuel José Lopes no bairro. Aparício Borges tem uma falta no fundo de campo para a cobrança de Roquembach. 1x0 para o Internacional. Partiu para a bola, Roquembach é direto. Desvia, afastando de cabeça a zaga colorada. Ela vai cair no meio de campo para o Adalessandro. Quem chega primeiro é Júlio César. Júlio me entregou para Fernando. Fernando foi embora e as pastores perna à direita buscando o Aminale. Que caiu o Aminale. E a cabeça meteu a cabeça para Wilson, para o Aminale. Chega o Aminale, escorregou, caiu sozinho. E a bola se perde pela linha de fundo, Wagner. Já estava impedido também no tabelamento que ele teve com o Wilson, escorregou, todo atrapalhado. O Inter cobra a irregularidade, está indo para a Libertadores da América, vence por 1x0 o gol do D'Alessandro. Informando o Planalto em comenda. E agora o Zé. O Zé vai para o jogo. Vai para o jogo o Zé Roberto com a camisa número 15. Zé Roberto vai para o jogo. Eu acho que é o Gilberto. Vamos aguardar, vamos ver o que pensa o Dorival. Bola cai na área para o Damião, para o gol, divide-se, perde a bola para a linha de fundo. E o Juiz está apontando, falta no interior da grande área, Fabiano Brasil. O Damião acabou atingido nas costas. Não vi se foi pelo Wilson ou pelo Mário, os dois estavam na jogada. Fica ali sentindo dores na lombar. O Damião não vai precisar do departamento médico. Sai Gilberto para a entrada de Zé Roberto no Internacional. Informando de ponto, 1x0 o Inter. Informando o Farmácias Capelé. Irmãos Galiaz e Marta Enoques informando que a bola branca está parada, mas os ponderos estão girando, 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 torcedor do Brasil. Eu tenho aqui gravados em cima da pinta, no Chicante da Beraquei, o Campeonato Brasileiro, última rodada do Brasileirão 2011. 31 minutos em cima da pinta. 14 para serem jogados. Escrito no placar. Calorado rumo a Libertadores da América. O Engenhão com o empate de 1x1 com o Vasco da Gama. O Flamengo também está chegando na Libertadores, Matheus. Na Arena da Baixada, 31 minutos do segundo tempo. O Atlético Paranaense vai vencendo o Coritiba por 1x0. No Pacaembu, 30 minutos do segundo tempo. 0x0 entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vai se sagrando o campeão. O Internacional, neste momento, tem vaga a Libertadores da América. Só perde se ou tomar o gol de empate no Clássico Granal, ou o Curitiba fazer dois gols no Atlético na Arena da Baixada. É uma falta pela extrema-direita para o time do Internacional cobrar. Atingimos agora 32 minutos de partida. 32 minutos de partida. 13 minutos para o Internacional confirmar Libertadores da América para o ano que vem. Toma distância pela extrema-direita para a perna esquerda do Nenê. Afasta-se da Alessandro para suspender na área. Partiu no capricho, não. Foi desplicente, cortou o André Lima. A bola voltou para a Ney. Ney está dominando e está cometendo uma falta em cima do Camisa 18-Branes. O Ju está marcando uma falta para o time do Grêmio. A veículo redou entre campo para um grande clássico e escala um timaço de ofertas imperdíveis. Venha conferir Canoas, Lajado, Santa Cruz, Gravata e Montenegro. O Grêmio não se entrega. O Grêmio está vendendo caríssimo o Grêmio ao 389. Ele sabe que significa muito para o oponente. O time do Internacional que está com 1x0 do Atlético Paranaense em Curitiba. Se classificando para Libertadores. Bola tocada pela amiga esquerda. Moledo afasta de qualquer maneira. Tempo e placar em Curitiba. Matheus Trindade. 23 minutos do segundo tempo na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense vai vencendo Curitiba por 1x0. Bola no fundo. Ligou outra vez para o trabalho de Fernando. Fernando para André. André tocou para Júlio. Para Rokem Bach. Na entrada grande. Caiu sozinha. A bola ficou para a puxada. Ligou outra golpe de Fabrício. Entregando para Tinga. Tinga vai bater de primeira. Ligando a jogada pelo lado esquerdo. Buscando o José Roberto. Vai na dividida. Agora com Wilson Cabeça na bola de Wilson para a lateral. Somente nas farmácias Capilé você encontra genéricos com preços imbatíveis. E não se esqueça do teleentrega Capilé. 30-0-4-24-22. 33 minutos de partida. Silêncio no Baida Rio. O Internacional está garantindo vaga na Libertadores. Levantamento de bola de Fabrício para a área. Ficou para Damião. Vai girar a bandeira. Apontou. Apontou a irregularidade. Damião cai. Leandro voada e vai. Não deu nada, né Brasil? Não deu nada. Na verdade ele deu falta no Wilson. Aliás, do Damião no Wilson. Ele teria segurado pelo calção o 14 do Grêmio. O Vitor cobra irregularidade. 1-0 o Inter na Libertadores. Severo Rote, a informação. O Damião mais reclamou do que jogou bola nesse Granal. 34 minutos de partida. Torcida Bandeirantes com Caron Recchi. Agora é só manter o resultado ou tentar fazer mais um, né? É, na realidade não pode parar de marcar pressão. Tem que continuar marcando pressão aqui no campo do Grêmio. Que nem começou bem no segundo tempo assim, né? Beleza. Então lembrando que agora no segundo tempo eu estou aqui na torcida do Inter, Haroldo. Coca-Cola. Torcida é a maior felicidade. Carol Recchi. Obrigado. A bola dominada pelo Fernando. Abriu pela volta à esquerda para Júlio César. Lá vai o Júlio. Cotuca para Meirales. Recolhe o Argentino Meirales. Pelo meio de dois. Se complica todo. A bola fica para Ney. Ney vai sair para o jogo. Recebeu o ponto. Ficou para Moledo. Limpa a trilha. Moledo voltou para Índio. Índio de cabeça para Tinga. Tinga. Ripa para o campo de ataque. A bola caiu para Saibon. Saibon abriu da esquerda para Júlio César. Domina Júlio César. Os caras vão no combate. Um a zero para o time do Internacional para cima do Grêmio. É o Grenal 389. Tempo em placar em Curitiba. Matheus Trindade. Neste momento, 35 do segundo tempo. Continua um a zero para o Atlético. O Atlético é melhor ainda. E o Coxa não tem chances claras de gol. O Internacional está na Libertadores do ano que vem. Está ganhando do Grêmio para um a zero. E o Atlético está superior e está ganhando no placar do Curitiba por um a zero. Com o cartão Banri Compras, você pode pagar tudo a vista predatado ou parcelado. Banri Compras, o cartão do cliente Banri Sul. Banri Sul e você, esta história tem futuro. Que final nervoso desse Grenal. Porque um gol do Grêmio acaba com tudo. Tem 35 minutos de partida. Faltam 10 para terminar. Faltam 10 para terminar. Aqui 9 para terminar em Curitiba. Em Curitiba, o Atlético ganha do Curitiba 1 a 0. Aqui o Internacional ganha do Grêmio 1 a 0. Partiu para a bola. Douglas suspendeu na área. Cabeça na bola. Mário Fernandes sai no real. Segura com firmeza, Wagner. E já havia marcado o impedimento. O assistente. E o André Lima caiu na rede. Caiu na rede. A torcida pegou no pé do André Lima. 1 a 0 para o Internacional. Na informação está. As apostas já começaram para a mega da virada. Faça também a sua aposta. Ela não acumula. Ganha quem acertar mais. A previsão é 250 milhões. O sorteio é 31 de dezembro. Loterias Caixa. Acredite em aposte. Aqui, Bande Ipanema. Comandando uma grande rede. Bande a Sati Sul. No 94.9. No 640. Descinha de cabeça. Damião afasta. Wilson para o meio de campo. Subiu. Desceu. Cortou de qualquer maneira. Fabrício. Repate de bola. Está caído para Rookaimbaque. Vai dividir com Guinhazul. Ganhou o Rookaimbaque. Abriu na extrema-direita. Domina Miralles. Sentou de calcanhar. Chegou para Rookaimbaque. Para Miralles. Suspendeu na boca da área. Cabeça da bola do xerife índio. Índio meteu no meio. Recuperou o xulio. César bateu para Douglas. Esticou para Lúcio com muita força. O sabor da sua casa. Piá. O sabor da sua casa. Para o lance do jogo. Lance do jogo. É o gol do pênalti do time do Internacional. A defesa do jogo até agora é de Vitor. Para mim, no entanto, né? Para Vitor no levantamento que foi feito pelo D'Alessandro. 37 minutos de partida. 8 para terminar o jogo. Tempo em placar em Curitiba. Matheus Trindade. 37 do segundo tempo. O Atlético vai vencendo Curitiba por 1x0. Agora o coxa tenta ataque, mas ainda sem chance de gol. Deste momento, a rodos classificados a Libertadores da América seriam Corinthians, Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo e Internacional. Beleza! Lô Silvio de gravada e grande, Silvio. Uma abração, garoto! A bola dominada pelo Fernando. Fernando entrega para Douglas. Rola para Rokenbach. Recolhe Rokenbach. Vai virar jogada pela extrema-direita. Está pedido para o Fernando. Ele dá uma bola praticamente retraída. E dali, retraia para o goleiro Vitor. Fechaduras e cadeados estão. A marca 100% brasileira presente na vida de milhares de brasileiros de norte a sul do país. E sim, a Bandeira é uma loja bem perto de você. Domina pela extrema-direita. D'Alessandro. D'Alessandro bate curto. Buscou a presença de Oscar. D'Alessandro ficou no chão. D'Alessandro fica no chão. O bandeirinha aponta. Tem o Oscar caído mais à frente. Foi uma burda, uma data atrás da outra. Falta! Agora o Oscar está batendo nas costas do Fernando. E tem cartão amarelo para Simon Fabiano do Brasil. O Simon, pela falta forte, ele acabou recebendo o amarelo. E agora acho que vai para a rua. Porque o D'Alessandro quer encarar. Foi encarar o D'Alessandro. É contido pelo Vodem e pelos jogadores do Grêmio. Vai xingando o André Lima agora. E o Damião também por ali. O Júlio César fala no vidro da D'Alessandro algumas coisas. E ele vai para a discussão. Confusão no Beira-Rio, no Granal. Momento nervoso do Granal. 389, 39 minutos de partida. Meia dúzia de minutos para terminar mais um Clássico Granal. Uma vida de todos nós e o Internacional. Beneficiado pelo Atlético Paranense em Curitiba. Está garantindo na última rodada do Campeonato 2011. A sua sonhada vaga Libertadores da América no ano que vem. A torcida vermelha canta. A torcida do Grêmio está no silêncio. O sepulcral do gigante na Beira-Rio. A torcida clonada faz a festa. O tempo passa, mas o jogo está parado. Vamos lá. Coberança da volta feita para os caras. Os caras dominando pela ponta direita. Vai degacendo na frente de Júlio César. Vai tentar sair. Saiu pelo meio de dois. Bem agora para a recuperação. Fernando. Fernando marcha para o meio de campo. Recuperando agora. Bola caída para a Vinales. Recuperou Ney. Recua para o goleiro Muriel. Muriel dominou. Muriel saiu no jogo com tranquilidade. Abriu da esquerda. Rolou para a movimentação de Fabrício. Fabrício encontrou da bola. Está enchendo para o Zé Roberto. Lá vai o Zé. O Zé em velocidade pela viga esquerda. Pode fazer um levantamento de bola. Preferiu rolar atrás para Guiazul. Guiazul recolhe. Girou no fundo para o Fabrício. Fabrício colocou no fundo de campo para o D'Alessandro. Está chegando o Nenê. Dominou pelo lado esquerdo. Vai dominar. Vai tentar levar. Levou. Venceu. Preparou. Vai cruzar. Bateu para a área. Bateu roupa. Segura. Vitor. Fabiano Brasil. D'Alessandro saiu da marcação do Fernando na linha de fundo. E fez o cruzamento no primeiro pau. Zé Roberto chegaria. Vitor chegou primeiro. Depois ele apurrou o goleiro do Grêmio. 1 a 0. Inter. O gol foi no Dali. Inter na Libertadores. Informando o Severo Rute. Irmãos Galiás e Marte Enoques. Informando. A bola branca está rolando e os ponteiros estão girando, girando, girando. Torcedor do Brasil. Eu tenho aqui gravados 41 minutos de partida e etapa final. Quatro para terminar. Gredal 389. Última rotada do Campeonato Brasileiro 2011. Está escrito no placar. Colorado. 1. Grêmio 0. No Engenharia 1 no Rio de Janeiro, 42 minutos do segundo tempo. Com o empate, o Flamengo também está chegando na Libertadores da América. 1 a 1 no Rio. Na Arena da Baixada, 41 minutos do segundo tempo. O Atlético Paranaense vai vencendo o Curitiba por 1 a 0. 41 minutos no Pacaembu. A torcida do Corinthians já faz festa. 0 a 0. O Corinthians vai se sagrando o campeão brasileiro. O Inter vai se classificando para a Libertadores da América. O Corinthians vai sendo o campeão brasileiro. E os rebaixados de momento. Atlético Paranaense, Ceará, América Mineiro e Havaí. Com você e por você. Sacudindo o rádio esportivo do Brasil. Maltenado o time do Grêmio. Saiu o capitão Fábio Roquembach. Entrou o Leandro, atacante, com a 21. É, o Celso Gode vai queimar os últimos cartuchos nos 4 minutos finais. Nos 3 minutos que raçam. 42 minutos de partida. O Internacional está garantindo a sua presença na Libertadores da América. Está dependendo ainda do resultado. Mas é que o Atlético está vencendo o Curitiba. A bola dominada pelo Damião. Damião levanta para a área procurando o Zango aberto. Cortou de cabeça a Wilson. A bola caiu para o Lúcio. Lúcio na extrema-direita. Acionou para a movimentação. Agora o Leandro passou pela metade do gramado. Girou para Douglas. Douglas abriu no fundo para André Lima. Corre para receber Leandro. Ele vai cutucar no fundo. Cutucou para Júlio. Vai cruzar. Bateu. Cruzado. O índio afasta. Complementa. Moledo de qualquer maneira. E vai para a bola com muita disposição. Divinde. Ela está para lá. Terá um agrediço para o time colorado. Vamos votar no craque de Pascual. Vamos votar no craque de Pascual. Começo com João Garcia. Eu escolheria o craque só. Mas em Grenal. Eu ficaria pelo lado do Grêmio com o Fernando. E curiosamente pelo lado do Internacional. E em geral da Alessandro. Tá aí. Então vamos começar a anotar. Um voto para da Alessandro. E outro para Fernando. É isso. Na confirmação do Gilbão Garcia. Fabiano Brasil. Pra mim também. Da Alessandro. Pelo lado colorado. E Fernando pelo lado tricolor. Craque de Pascual. Wagner Martins. Meu craque de Pascual é Oscar. Jason. Não. E o do Grêmio? Do Grêmio Fernando. Jason Lisboa. Meu craque de Pascual é da Alessandro. E pelo lado do Grêmio, Fernando. Carol Raque. É o da Alessandro também pelo lado do Inter. E Fernando pelo lado do Grêmio. Chico Garcia. Meu craque de Pascual da Alessandro. O melhor do Grêmio foi Vitor. Pra mim também foi Vitor. Pra mim também foi Vitor do Grêmio. Do Internacional o Dali. A bola para Leandro. Foi pro fundo de campo. Briga com o Otinga. A bola saiu pra Liga de fundo. Não, não, não saiu. Mas vitora saída de Balonei. Sai com ela dominada. Ele foi da de perna direita. O tempo passa 44 minutos de partida. Vai sair o craque do jogo do Alessandro. Está entrando o Andrézinho do time do Internacional. Tempo e placar em Curitiba. 44 do segundo tempo. Atlético Paranaense e Curitiba. O Atlético vai vencendo por 1 a 0. 44 lá. 44 aqui. Aqui 1 para o Internacional. 0 para o Grêmio. Lá 1 para o Atlético. 0 para o Curitiba. Resultado final. Inter na Libertadores 2012. A bola com Júlio César explode em cima de Oscar de Grande. Atuação também. Entrega para Moledo. Moledo levanta para o campo de ataque. 44 minutos e meio. Estamos na última volta do ponteiro. Bola dominada pelo Wilson. Wilson de perna direita. Alça para o Camoneta. Aqui sai do chão. Corta de cabeçurei. Nem endereçado para o Andrézinho. Bem para a cabeçada. Fernando. Recolheu Fernando. Fernando no meio. Tocou para Lúcio. Levantou para André. Cabeça é para trás. Cabeça na Bolo Índio. Serve para Fabrício. Embola os seus dois. Não há falta. Sobrou na entrada grandeira para Mário Fernandes. Entrou. Pediu confusão. Sobrou Muriel. Tira de qualquer maneira, Muriel. Passam por maus bocados. A equipe do Internacional no minuto final. 3.45. Está esgotado o tempo. 3 minutos. Os pés são 3 minutos intermináveis para a torcida colorada. Porque o Grêmio aperta. O Grêmio quer porque quer desculhambar. Quer fazer uma lambança no final do Granal. Bola no fundo de Caipo para Leandro. Tira a diferença com Fabrício. Aroldo. Que aí. Mais 3 minutos na Arena da Baixada. Quanto? Mais 3. 3 minutos. Falta. Já foi 1. São 3 minutos a mais na Arena da Baixada. 3 minutos a mais aqui. 45 minutos e meio. Aqui em Latenta. Vitor na área. Vitor na área. Vitor vai para a área. O Vitor vai para a área. O escanteio é uma mini escanteio. É Douglas para a cobrança. Momento de real expectativa. Muita tensão. Agora no gigante da Beira Rio. Era o momento da torcida gritar. A torcida tem que vaiar. A torcida do Internacional. Porque a do Grêmio está bonita. Se levantou na área. Cabeçada embaixo do palco. Cortou. Afastou. Ficou a bola para a Moledo. Vai tirar. Atira. Bola para o Mato. Porque o jogo é de campeonato. Rodrigo Moledo. Cobrança de Natharal de Lúcio. Entregado para Miraliz. De volta para Lúcio. Avança o time do Grêmio. Dá um calor no Internacional. No tempo final do jogo. Corta de cabeça o índio. Vai a bola para Damião. Damião para Andrezinho. Andrezinho vai pelo corredor central. Andrezinho vai lançar. Zé Roberto Ventrú não foi acionado. Está impedido agora. Andrezinho vai segurar. Andrezinho vai prender a bola no fim do jogo. Vai prender a bola lá no fim. Zé Ué. Falta em cima de Andrezinho. Falta do camisa número 15. Fernando. Na extrema direita. Fabiano Brasil. Em cima de Andrezinho. Ganhando tempo. Juntou a linha de fundo. Quase no escanteio. Falta do Júlio César nele. Vai cobrar e botar na área. O Interfest por 1 a 0. Está na Libertadores. Informando Coca-Cola. Tempo e placar em Curitiba. Matheus Trindade. Jogo parado neste momento. 47 do segundo tempo. Jogadores do Atlético. Falam com Sandro Meirahit. Árbitro da partida. O Atlético Paranaense vai vencer no Coxa por 1 a 0. Coca-Cola. Tocina é a maior felicidade. 47 minutos. Entremos para a última volta do ponteiro. O Inter está na Libertadores. O Inter vencer para o 1 a 0. Aqui o Atlético ganha no Curitiba. Lá por 1 a 0 também. Está a bola com o Andrezinho. Outra falta. O Andrezinho é especialista. O Andrezinho fecha o cerco. O Andrezinho levou a bola para o pau da bandeira de escanteio. E lá ele segura tudo. Lá ele espera o tempo passar. 47 e 40. Contagem regressiva para terminar o jogo. Contagem regressiva. Escurso. 47 e 50. Tempo e placar em Curitiba. 48. O Atlético Planense joga com 1 a menos neste momento. 48 minutos também aqui. Esgotado o tempo de Leandro Boadem. Vai terminar a partida. Andrezinho já acabou. Gol! Gol! Na última volta do Pompeiro. Terminou em Curitiba! No ano de 2011. Inter na Libertadores! Terminou em Curitiba! Só temos que agradecer a Deus. Esse time emociona demais. Obrigado, Tinga! É emocionado! O D'Alessandro! O D'Alessandro vai falar aqui. Está no meio campo. Agita a galera. Vamos no Zé Roberto primeiro. Está aqui o D'Alessandro. D'Alessandro! Vai ganhar a Libertadores! Ó! Importante! Primeiro ganhou o Grenal! Agora ganhou o Grenal! E para todos vocês, o Grenal ficou empatado este ano. Porque tem um campeão da parte aqui, hein? Quem ganha mais que não, ficou empatado este ano. D'Alessandro! Mas ganhamos os dois mais importantes, ganhamos nós. Os dois mais importantes ganharam o D'Alessandro! Rodrigo Moledo, Libertadores, Moledo! Graças a Deus! A equipe está de parabéns aí. Jogou muito. E a gente merece a vitória aí. A torcida Colorado está de parabéns aí. Obrigado, Rodrigo Moledo! Está aqui o Índio. Vamos ouvir o zagueiro Índio. Não fez gol, mas teve a vitória aí, D'Alessandro. É verdade, importante. Foi cumprir o nosso objetivo. Ter classificado. Todo mundo está de parabéns. Libertadores garantidos. É isso aí. Trabalhamos. Um ano maravilhoso, dois títulos. E aí, mais essa classificação para o Libertadores. O time está de parabéns. É sinal que esse grupo aqui é muito vitorioso. É um grupo muito comprometido aqui com o trabalho. Aqui todo mundo leva sempre a seriedade. E a razão de torres e anos aí, de todas as conquistas, tem sido internacional. Índio, Oscar! É, foi na hora certa, acho. A gente mereceu mais qualquer um essa vaga na Libertadores. Jogamos muito e foi bem merecido essa vaga. Obrigado, Oscar! Chegaram o Damião, que vai dar a volta, correndo com o D'Alessandro. Agora é o D'Alessandro no colo do Damião. Aqui, ó. Vamos ouvir o Damião aqui. Está pegando o colo do D'Alessandro. É, depois tempo. É, Damião. Damião, Libertadores da América. A vaga, a vaga, está falando aqui o Leandro Damião. O cabo passou aqui. Terminou no Rio. É, Grenal, todo mundo sabe como é que é. E nós respeitamos a equipe dele até demais. Eles não respeitaram a gente. Mas é importante, acho que um grande clube, o Inter, né? Sempre está na Libertadores, isso que é importante. O que aconteceu, está falando ali, Damião? O Júlio César e tal, fez uma causa. Eu respeito ele ter falado isso, só que tem que ter respeito. Como nós respeitamos a equipe deles. Foi o momento que o Júlio César falou alguma coisa, Damião? Falou que é desgraça deles, só uma felicidade nova deles. Está aí o Damião indignado com o Júlio César. Está aqui o Gilberto falando sobre a classificação. Está de parabéns. O grupo internacional está de parabéns. Brigou, lutou. E diante do Grenal, dentro de casa, a gente conseguiu a classificação. Isso é muito importante para a gente chegar no próximo ano e lutar para ser campeão de tudo o que a gente disputar. Obrigado, Gilberto. Aqui o Kleber falando da vaga na Libertadores. Duas semanas já, com uma dificuldade tremenda, dores na posterior da coxa. Só o pessoal sabe o quanto foi difícil para poder, pelo menos, tentar entrar em campo, poder ajudar a equipe. E eu acho que o mais importante foi que eu entrei e fui até o máximo que eu podia, né? E o Durival, inteligentemente, sentiu isso. Colocou o Fabrício também, que é um jogador que tem condições de vestir a camisa do Inter. E quando o Inter entra bem, eu acho que o mais importante foi isso. Que todo mundo que entrou procurou dar seu máximo para que o Inter hoje pudesse conquistar essa vaga. E na hora que precisava, veio a vaga da Libertadores. Acabou no Pacaembu, o Corinthians é pentacampeão brasileiro. O nosso rival, nada melhor do que vencê-los e conquistar a vaga em cima deles. Kleber! Jogadores do Inter no vestiário. O André Lima aqui, o registro com ele. O André Lima, esse ano, André Lima, o que você espera para 2012 ao lado, quem sabe, do Kleber? Espero um ano melhor, cara. Infelizmente, fiquei meio ano aí parado, devido uma lesão muito séria. Onde, infelizmente, os três, quatro jogos aí eu venho tomando, jogando a base de infiltração no joelho. Então, espero ter esse mês aí para descansar, cuidar do meu joelho. Para que no ano que vem, juntamente com todos os companheiros, com um novo jogador que é o Kleber, possa vir nos ajudar e me ajudar também, que é muito importante. Tá bom, obrigado, André Lima. É o jogador do Grêmio que ficou aqui no gramado, falando sobre a derrota e o Inter na Libertadores. Deixa eu chamar o destaque do João Vítor Ferreira. O Corinthians é pentacampeão brasileiro, João Vítor. Exatamente, Baldasso. 0x0 o jogo em São Paulo. O Corinthians conquista com isso. O pentacampeonato brasileiro. Muita festa no Pacaembu. Os jogadores se abraçam. É muita festa no Pacaembu, Baldasso. Beira Rio. Ainda tem um pouquinho mais do Gilberto, nós já ouvimos ele. Só pegar uma falapia dele que ainda está no gramado. Cheguei aqui, trabalhei, trabalhei, machuquei, infelizmente, mas depois que eu voltei, eu voltei bem, procurando ajudar a equipe. Às vezes a gente toma decisões erradas, era para me ter tocado a bola para o Damião hoje, eu confesso, mas atacante é isso aí. Atacante tem que ter fome de gol, senão não faz. Vamos aí, não fala aí aqui. Chega essa grande oportunidade de começar o ano aqui com uma pré-temporada e tendo uma Libertadores para frente. O significado que tem para você esse momento? Ah, é muito bom porque o ano passado eu comecei, ou esse ano ainda, comecei lá no Santa Cruz. E fiz uma pré-temporada pensando em chegar a um time de primeira divisão. E graças a Deus eu consegui. Hoje que eu estou aqui, agora é dar seguimentos e mostrar à torcida que eu tenho condições de jogar. E dar muitas alegrias para eles. Agora, como é que foi a torcida pelos outros resultados, Gilberto? No intervalo vocês ficaram sabendo, viam a mobilização do torcedor quando saía gol no outro jogo? Não, não, não. A gente procurou focar na partida, porque o Grenal é sempre difícil. Valeu, obrigado. Gilberto, Gilberto, ele é o último do Inter no gramado, o Inter na Libertadores da América, Maldasso. O Flamengo da Libertadores também, Maldasso. Flamengo da Libertadores também, Castro Júlio. Isso aí, placar de um a um, Flamengo e Vasco da gama. O Vasco, portanto, fica com o vice-campeonato. E o Flamengo carimba o passaporte para a Libertadores. Muito bem, algo mais do Berahil. Maldasso amanhã às 8 horas tem Grenal e Ipanema na 94.9, repercutindo a vitória do Internacional e a última rodada do Campeonato Brasileiro, a Ipanema, que nesse ano de 2011 fez este casamento fantástico com a Rádio Bandeirantes do AM 640, para que nós pudéssemos atingir esse povo maravilhoso, esta torcida do Rio Grande do Sul, que vai saudando, tá indo embora, nos saudando aqui no Gigante da Melha Rio, nesta vitória de 1 a 0 diante do Grêmio. Eu quero agradecer, Maldasso, a oportunidade, mais uma vez que Deus me deu, de nagrar mais um Grenal na vida de todos nós. Muito obrigado a todos, boa noite, Brasil. Maldasso continua sacudindo o Rádio Esportivo do Brasil. Sete horas, seis minutos, vinte e cinco graus e oito décimos, jornada esportiva Ipanema FM 94.9, Bande AM 640, o Internacional na última rodada consegue vaga Libertadores da América, o Internacional foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 60 pontos conquistados, o Inter vai para a pré-Libertadores, enfrentando um colombiano, que pode ser o Tolima, o Milionários ou o Onsecaudas. E o Inter, se passar pela pré-Libertadores, vai para a fase de grupos no Grupo dos Santos, atual campeão da Libertadores da América. O Corinthians é penta-campeão brasileiro, campeão em 1990, em 98, em 99, em 2005 e agora em 2011, os rebaixados para a segunda divisão. Havaí, América Mineiro, Ceará e o Atlético Paranaense. O Cruzeiro se safou na última rodada fazendo, acreditem, seis a um no Atlético Mineiro. Seis a um para o Cruzeiro no Atlético Mineiro. Os representantes brasileiros na Libertadores da América do próximo ano. Corinthians, Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, Internacional e o Santos, atual campeão da Libertadores da América. Vamos às escolhas de fim de jogo, confirmando com João Garcia. O craque de Pascual do jogo foi o senhor Andrés Nicolás D'Alessandro, não é, Garcia? Sim, sim, com certeza e com louvor para Fernando do Grêmio. Então, por favor, Garcia, eleja o lance do jogo, lance piá, o sabor da sua casa. Vou ficar naquele que decide o jogo, que é o Grenal, que decide o Grenal e decide a vaga para pré-Libertadores do Internacional, o pênalti muito bem batido por D'Alessandro. E a defesa cola fixe, qual foi? Olha, tem várias defesas boas aqui, mas eu vou ficar com o lance em que o Vitor faz a defesa nos pés do Gilberto. Isso foi há 25 minutos de jogo no segundo tempo, foi uma defesa muito forte. E teve uma outra que o Haroldo também destacou, do mesmo Vitor. Muito bem, cola fixa há mais de 50 anos, fixando qualidade por onde passa, repassando os postos da Band nesse final de jornada esportiva em AMFM. João Vitor Ferreira, festa corintiana. Com homenagens a Sócrates, o Corinthians conquista o pentacampeonato após empate em 0x0 com o Palmeiras. André Sanches, presidente corintiano, foi ovacionado por jogadores e torcida. Ele que deixa o comando do time no próximo ano, Baldasso. Castro Júnior, o clássico carioca, não deu para o Vasco. Não deu para o Vasco da Gama. Matheus Trindade, no Paraná, era o clássico do século. E no final das contas, a vitória do Atlético para o Atlético não serviu para nada. E nem para o Curitiba, essa derrota foi negativa porque perde a vaga Libertadores da América. O Atlético Paranaense mesmo com a vitória está na Série B. O Atlético venceu, mas os dois saem chateados do estádio. Castro Júnior, o clássico carioca. O empate do Flamengo garantiu o Flamengo na Libertadores da América depois de um primeiro tempo de total domínio do Vasco da Gama, 1x0. No segundo tempo... É verdade que teve um pênalti em cima do Diego Souza que não foi marcado? Reclamado, reclamado, mas é uma questão polêmica. É interpretação. No segundo tempo, o David entrou e foi decisivo. O jogador realmente foi muito importante, estava no banco de reservas. Luxemburgo utilizou esse jogador e esse empate colocou o Flamengo na Libertadores da América, na pré-Libertadores. Lacardinho ou o Vasco, mesmo assim, não poderia ter sido campeão brasileiro. Severo Gote, oi! Só vou registrar o Tite ovacionado fazendo volta olímpica aqui no Pacaembu e a torcida reverenciando o técnico que levou o time ao Penta Campeonato Brasileiro. Parabéns, senhor Adenor Bach, Tite, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. No dia da morte do Sócrates e de homenagens absolutamente comoventes a um dos maiores jogadores da história desse clube, o Corinthians, o grande Corinthians, de forma justa, vai conquistando o título brasileiro. E a nossa referência, pelo menos a minha aqui, vai para um gaúcho absolutamente competente, que é um dos grandes responsáveis por esse título, o Tite Adenor Bach, o técnico da equipe corintiana. Severo Rote, Farmácias Capilé, Planalto Encomendas, Veículo Renault, Coca-Cola, Loterias Caixa, Estão, Banrisul, Irmãos Galeaz e Martinox, De Ponto, Pleno Brás, De Pascual, Pia, Cola Fix e Postos Latina. Já estou encerrando a jornada para abrir o Prorrogação. Quem chamou? Celso, só um pronunciamento, só um pronunciamento do Celso. Quero agradecer a direção do Grêmio pela oportunidade, quero agradecer o torcedor do Grêmio pela maneira que me recebeu no Grêmio, quero agradecer meu grupo de trabalho, minha comissão técnica, principalmente quero agradecer os meus jogadores e desejar a todos. Antes disso, os torcedores já falei? Já falei, então vai de novo. Aos torcedores do Grêmio, quero desejar a todos os esportistas um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Estava aí, eu tinha esquecido e quero agradecer vocês da imprensa pela compreensão e pela clara evidência que vem as coisas. Um abraço, até mais. Era isso. Apenas um pronunciamento do técnico Celso. Essa clara evidência que vem as coisas da imprensa foi irônica ou foi verdadeira o Wagner Martins? Vai saber, né? Vai saber, né? Tá ficando por aqui a jornada esportiva a partir de agora em AM e FM, tudo é repercussão. No ar, prorrogação com Fabiano Baldasso. Sete horas, doze minutos, vinte e cinco graus e dois décimos. Agora já tem ao meu lado o Matheus Trindade, que estava na transmissão acompanhando um dos jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Matheus Trindade, o Internacional está na Libertadores da América. Está na Libertadores da América, garantiu a quinta colocação com sessenta pontos, quinta e última colocação. A vaga de número seis do Brasil é do Inter, é a última vaga Libertadores da América. Exatamente, precisava de um de dois resultados, o Flamengo não ajudou, acabou empatando com o Vasco, garantiu sua vaga. Mas o Atlético Paranaense venceu o Coritiba e com esse resultado, além da vitória do Inter contra o Grêmio, aí sim o Internacional garantiu esta última vaga Libertadores da América. Pré-Libertadores da América, enfrentando um colombiano que pode ser... Pode ser o Tolima, ou o Secaldas, ou Milionários, os três times que podem ser da Colômbia na Pré-Libertadores. É uma Pré-Libertadores, é mata-mata, é lá e cá, e aí o Inter passando vai para a fase de grupos, e aí vem uma notícia preocupante, digamos assim, porque na fase de grupos, um dos parceiros é o... É o Santos. Pega o Santos já na fase de grupos da Libertadores, lembrando que o Santos foi o campeão nesta edição de 2011. O Internacional termina o Campeonato Brasileiro com que campanha, Matheus Trindade? Campanha com 60 pontos para o Internacional, foram 16 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 57 gols marcados, 43 sofridas. O Inter foi o quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro e a quinta melhor defesa. Exatamente, quinto melhor ataque com 57 gols, quinta melhor defesa com 43. O Grêmio fez 12 pontos a menos que o Internacional no Campeonato Brasileiro, Matheus. E terminou na... E terminou na... E terminou na...